Boa noite a todos! Vamos começar mais uma sessão de Hell's Vengeance. E como já é de praxe aqui, vamos pedir para o nosso colega Gnomo fazer a recapitulação do episódio anterior. E aí? Boa noite, gente. Boa noite a todos. Vamos lá, começar basicamente semana passada a gente foi o Tontemar resolvendo os problemas dessa cidade, né, que sempre tem problema, né, porque senão não é RPG. É, brincadeira. Então a gente tava seguindo as quests que a gente tinha pego antes, né, a gente tinha ido na maternidade do diabo, pra ver se tinha o que que tava matando os Tiflis e tal, a gente descobriu que essa fada desse foi da anterior, da anterior. Enfim, aí o que que a gente descobriu? Ó, a gente descobriu que aquele pedaço de tendão era uma magia pra chamar fadas pra cá. Quando eu toquei o tendão eu senti que era... eu tive uma visão, né, da mulher que fez essa magia e é a mesma mulher que eu vi no dia que tacaram fogo nas coisas. Aí ela pegou e a gente continuou resolvendo esses problemas, mas vamos ver o segundo quest que a gente tinha, que era ver por que que tava tendo brigas na taverna. É, as brigas na taverna tavam sendo frequentes, a gente foi conversar com o taverneiro e o que ele falou era que tipo, toda vez ele pegava no sono e a hora que ele acordava tava todo mundo se arrebentando. Aí a gente falou assim, porra, mas aí ele tava lá com uma jarra de café, né, tipo, não, hoje eu não durmo. Aí de repente ele dormiu. Então a gente descobriu que tinha um fair dragon, né, tanto que o nome do episódio, mas ele não solta fogo, porque alguém ficou muito triste de ser um dragãozinho pequenininho e etc. Né, Rafa? E o dragão basicamente gosta de ver o circo pegar fogo. Ele gosta de ver zona, gosta de ver zoeira. Tá vendo, né, pegar fogo? É. Aí ele fazia o taverneiro dormir, na hora que o taverneiro dormia ele ficava cutucando as pessoas, usando mãos mágicas pra jogar objeto nas pessoas e causar o caos. Basicamente, se vocês forem ler a criatura, ele é um prankster, né, gosta de zoar a galera. Aí nós capturamos eles e vimos que ele pode ser nosso amiguinho. E eu acho que foi basicamente isso que a gente fez. A gente fez muita coisa passada. Como é que é mais? Mas teve a intervenção de jogador novo. É, basicamente tem um mago novo, bastante desconfiado, que parece um comensal da morte e que tá tentando vender as coisas, mas ele não quis vender o que a Dora queria comprar, né, e basicamente depois a gente acabou fazendo as coisas de rebelião, né, fazendo grupos novos. Agora a gente tem um grupo de... A gente pegou de ladrão? Isso. Pegamos o grupo de ladrão. E agora a gente tem o Peppa. O Peppa, um porquinho, que parece um secador de cabelo. Rosa. O Peppa é o Peppa Filmes. Não, 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 não. Peppa, só até Peppa Pig. Tá bem. No ano passado vocês receberam umas quests e entraram a transformar com a rebelião. Na dúvida eu tô treinando meus cachorros e fazendo item pra vender. E vocês estão aqui, no esconderijo de vocês, o Peppa Filmes. Tá todo mundo aqui, uma galera bastante grande aqui, né? Então, se vocês verem aqui nos times aqui embaixo, tem o time dos Tengus, né? O time dos trabalhadores que vocês libertaram em Itaparro Pai do Costela. Tem o time dos mercadores lá que vocês libertaram. E agora tem também o time dos Typhins da maternidade do diabo, que eram Typhins lá naquele local que vocês ajudaram e eles se juntaram à rebelião. O que vocês poderiam fazer agora, ao longo da semana, com cada um de vocês? Como a gente tá de quests e coisas do tipo? Tá faltando alguma coisa? Olha, todas as quests que vocês tinham na lista de vocês foram concluídas. Eu acho que seria bom obter informação da cidade, né? Ganhar dinheiro? Não sei se você tá precisando de dinheiro. Eu acho que vocês já fizeram essas coisas ali. A gente já fez isso no final do outro jogo. Eu não gostei dos personagens, mas a gente... Ah, meu personagem, se a gente vai continuar trabalhando na taverna durante o dia e tal, mais na parte da tarde pra noite, e durante o dia, pela manhã e pela tarde, ele vai ficar andando pela cidade, tipo, meio que fugindo da aula e... Enquanto ele tá passando por aí, vendo se ele acha alguém de interessante pra se juntar ou se tiver tendo algum problema, ele tentar ajudar a resolver, coisas do tipo. Fogar? Trabalhar na taverna também... E... Ficar andando pela cidade de dia também não tem muito o que fazer. Os caras pegando minha função, tipo... Andar na cidade? Vê o que tá acontecendo na cidade e reportar. A lógica. Ah, tá todo mundo patriando, velho. O... Aquela função daquele grupo que eu ia comandar lá, o que eles fazem mesmo? Quais os... Os... Hã? Os... Os Freedom Fighters, né? Os caras lá, os guerreiros da liberdade? É. Olha, eles são um time focado em... Eles são uma espécie de tipo de... Como posso dizer? Patrulha da cidade que anda por aí, combate o crime, coibe os soldados de fazerem coisas. Eles são praticamente tentando reduzir as encrencas da cidade. Hum, entendi. Basicamente uma espécie de polícia da comunidade, digamos assim. Uhum. É. Tentar fazer isso. Beleza. Mas você vai sair impondo, ó, a ordem na cidade de evitar de merda. Sai batendo. Sai batendo em policial corrupto. Mas não, cara. Sai batendo em todo mundo. Sai batendo em todo mundo. Tchau, mano. E você, Tornete? Ah, vamos fazer minha função, né? Tentar ver o que tá acontecendo na cidade. Se é ó... Se tá tendo alguma confusão. Tentar obter uma informação do que tá acontecendo. Algum lugar tá precisando de ajuda. Ou tendo algum acontecimento estranho. Você vai continuar fazendo suas esculturas também? Eu vou. Ô, Caio. Aquele cara grande amigo do Faio entrou no grupo também? Não precisam recrutar não ele. Não, vocês não quiseram recrutar o grupo. Ah, eu queria recrutar ele e os cara queriam recrutar os bandidos. Não, o Gnome queria recrutar os bandidos. Ah, é? Eu também preferi recrutar eles. Ainda mais porque eles eram um time especial então. Ninguém sabia que eles eram um time especial. Você falou. Você falou. Eu falei pra vocês? Você falou no grupo? Ah, então tá. Não lembrava. Beleza. Dora? O que você pretende fazer ao longo da semana? Eu vou sempre passear com o meu dragãozinho. Ele pode aprender a fazer alguma coisa nova? É, ele pode. Ele é inteligente. É, ele é inteligente. Ele só é meio... Como eu posso dizer? Ele é louco. Mas inteligente ele é. Esse dragão vai se dar bem com seus fantasmas, cara. Basicamente, eles tem muito em comum. Às vezes você vê os fantasmas que chamam as asas do dragão e coisas assim. Todo mundo mordeu os fantasmas. Você vai com a gente lá indo na aula ou você vai parar de ir nas aulas? Na academia? Ah, eu vou parar. Vai parar? Ah, não é importante. Ah, a Dora já sabe as coisas todas de arquitetura. Cara, eu tô me sentindo uma influência agora. Que é o postamento de ele que tá aprendendo. Ela tá indo na faculdade pra pegar de fogo no final. Mas as coisas ela já sabe, entendeu? Ok. Você vai começar a morar aqui? Ou você vai começar a morar na sua casa? Sua família vai ficar sabendo disso? Você vai fazer que ela saia isso? Não, eu moro na minha casa. Mas eu tô sempre aqui. Beleza. Então, você tá fazendo igual o Willoward. Tá matando a aula, basicamente. Me fala que vai pra aula e vem pra cá e pra toda a cidade. Cara, a minha dela vem me matar, você sabe? Depende de como você vê. Peppa, e você? Qual é o seu plano dessa semana? Eu posso te dar um rolê por aí, até por causa do corvo e tentar descobrir alguma coisa mais interna, sei lá? Pode, pode sim. Você pode tentar obter informações pela cidade. Ok. Beleza. Beleza. Então, vocês começam aí a semana de vocês, né? Deixa eu ver se funciona. Eu vou com ele, posso? É, pode. É. Entende? Ele deixa? Não tem problema. Pode vir. Nossa barrinha não tá muito friendly ainda. Beleza. E vocês vão aí fazer os trabalhos de vocês. No primeiro dia, logo depois que começa a semana, uma mulher chega aí na... Não esconderijo, porque ela não sabe esconderijo, né? Mas chega aí na taverna de vocês e pede pra falar com a Ember. Mas, a Ember não está aqui. Ela chama vocês. A Ember tá dando os cachorros dela. Ok, a gente vai lá. E vocês veem essa pessoa aqui. Boa, Nand. Ela fala bom dia, senhores. Bom dia. Bom dia. Que caça legal. A gente já viu ela, já, né? Já, ela é uma maga. Lembra? É uma maga que é uma loja de toiganinhas aqui na cidade. É, amiga da Ember. É, tá. A dúvida era se a gente já tinha encontrado com ela ou era só a Ember. Já, já tinha, sim. Vocês ficaram na loja dela. É, na verdade. Depois do corredorador. E ô, Nand, como tá? Bem, a Ember veio até minha loja uma semana atrás e pediu ajuda para tentar desvendar um pergaminho que vocês encontraram em algum lugar. Eu acho que não vou conseguir desvendar e estou devolvendo o pergaminho para vocês. Tá, a gente entrega para ela. E ela entrega o pergaminho para vocês aqui. Vocês lembram desse pergaminho? Não faço ideia de que pergaminho é esse. Acho que é um pergaminho que está na cama de página secreta. Exatamente. Ah, tá. Nem lembrava disso. É, basicamente, o pergaminho que vocês encontraram perdido no meio dos papéis. Vocês esgataram um monte de papel lá na primeira vez de vocês, lá na Fair Fortune Library, lá, né? E no meio dos papéis que eram sobre o Silver Raven, tinha esse papel aí que está protegido por uma magia de página secreta. Então alguém tem que falar uma palavra, uma palavra certa aí, e ao fazer isso o pergaminho se revela. Mas ela não conseguiu desvendar com essa palavra. Ela está devolvendo para vocês esse pergaminho. Tá, a gente pega ele. Eu dou uma passada lá na library depois e vou entregar para ele, né? Ou deixe ele em algum lugar seguro que vocês preferirem. Bem, eu tenho que ir agora. Muito obrigado. Qualquer coisa para... Para esse pergaminho para aquele cara que estava pesquisando sobre o Silver Raven, que eu esqueci o nome. O Rexus? Rexus. É, ele está lá. Ele está o dia inteiro aí, enfiado no monte de mil, tentando ler as coisas do Silver Raven, tentando decifrar aqueles papéis que vocês pegaram. Caralho. Oi. Tem algum rádio aí? Rádio? Como assim? Aí eu pensei em colocar o papel do lado de um rádio. Tipo, ele vai ficar falando um monte de palavras o dia inteiro. Se a gente não vai fazer nada com o papel, pelo menos ele vai escutar um monte de palavras. Vai que fala certo. Acho que não tem rádio aqui. Não tem rádio aqui, mas vai dar ruim. Mas não tem rádio aqui. O cara deixa cinco rádios aqui, cada um numa estação e o pergaminho no meio. Tá, tipo, a gente deixa com o Rexus então. A gente avisa o que era o pergaminho, se ele já não sabia. Como é que... Mas tá tudo junto. Você sabe o que que é. E tipo, que a Anand não conseguiu encontrar muita informação sobre ele. Pelo menos até a Rembrandt voltar e deixar com ele só. Beleza. Ela agradece e se afasta. Uhum. E os dias vão transcorrendo aí relativamente tranquilos. Cara, não funciona isso por nenhuma razão. Resisto. E vocês continuam andando aí, tranquilos, nos próximos dias que vocês seguem, né? Até que num belo dia, Eluard, você e a Dora estão andando pela cidade, né? Tipo, fugindo da aula e tal, se esconderam no pés de um beco e tal, pra ninguém pegar vocês quando vocês andam pela cidade. Quando vocês são surpreendidos por uma pessoa. Hum, uma pessoa. Exato. Vamos pegar a pessoa. Ei, ei. E aí, Zé. Como tá? E aí, Zé. Como tá? E aí, Zé. E vocês? Ah, a gente tá bem também. Meio que matando aula, mas a gente tá bem. Ah, eu tenho uma coisa pra você, Eluard. Pra mim? Sim. Ó, que bonitinho. O quê? Ela fica, tipo, meio vermelha, assim. Tipo, ela tá com as mãos atrás da costa, né? Ela, tipo, coloca a mão na frente e tem um boquinha de rosas. What? Que bonitinho. Ah, eu pego, eu agradeço. Obrigado, Zé. Cara, eu tô com a maior cara de awkward. Eu vou lá e dar um beijo na testa dela. Obrigado. Entre os chifres, né? É, então. É lá e dá um beijo na testa dela. Ela fica mais... Calma, cara. Calma. O quê? Não foi eu que comprei isso pra você. Eu apenas tô entregando. Ah, de qualquer forma. Foi bom te ver. Ok. Mas, tipo... Fogo estranho. Ah... Quem mandou entregar isso? Ah, um senhor gentil encontrou algumas esquemas atrás e pediu pra entregar pra um jovem de cabelo laranjado. Eu sabia que era você. Pera, um cara pediu pra me entregar esse buquê de rosas. Exato. É um velho ainda. Caraca. Tem um mulete, alguma coisa? Pera aí, não. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Eu tomo da mão dele. Toquei. Oi? Eu tenho aquele negócio de ver se tem magia, não tem? Tem, tem. Então, eu vou ver. Você toma. Tá louco, menino? Começa a olhar se tem alguma magia. Olha, você não encontra nenhuma magia. Mas, no meio das rosas, parece que tem uma espécie de um bilhete escondido, sabe? Enfiado no meio das rosas aí. Quem que mandou isso, Dora? Tá, eu vou tentar ler. Quer dizer, eu vou ler, né? Beleza. E vocês contam essa carta aqui. E tá escrito na carta, assim, que eu consegui abri-la aqui. Meu querido corvo, você não está sozinho em temer pelo ninho ao qual compartilhamos. Mas, por hora, eu e meu rebanho deveremos permanecer quietos e escondidos em nosso labirinto de rosas. Talvez, você ainda não tenha percebido, mas seu papel na rebelião que se aproxima é bem maior do que você acredita ser. Logo chegará a hora em que nós nos encontraremos. Mas, até lá, continue aprimorando seus contatos e recursos. Não se apresse em confrontar nosso inimigo em comum, pois atacar tudo demais será perdendo uma guerra antes mesmo dela ter começado. Recrute, prepare-se, continue forte com sua paciência. Falaremos novamente em breve. A Rosa de Quintargo. Quem que é a Rosa de Quintargo? Não, peraí, você não leu isso, não. Eu pergunto pra você, quem que é a Rosa de Quintargo? Eu sei quem que é a Rosa de Quintargo. Vocês têm aula de local ou religião? Eu acho que não, a gente tem. Não é que vocês não estão lá, só os dois. Então, eles estão lá, a gente tem. Não. Ah, não. Vocês estão mais perdidos que caixão de mudança, cara. Ah, não faço ideia. Zéia, você sabe quem é a Rosa de Quintargo? Não faço a menor ideia também, não. Ok. Ah, você pode levar a gente até a pessoa que te pedir pra você entregar isso pra gente? Posso levar vocês até lá, mas eu acho que a pessoa saiu de lá. Sabe como funciona? Sabe quando um cara estranho pede pra uma criancinha entregar um pouquinho de rosa pra outra pessoa? Ele normalmente some de lá. Tá bom. O que que é isso aqui? A festa de menino é corre elegante? Ok. Ah, vai fazer o que agora, Zéia? Ah, eu vou enviar por ali. Ela aponta umas coisas me trascadas e... Pessoal estranho. Bom, se precisar de alguma coisa, sabem onde encontrar a gente. Segura. Agora, você percebe que, apesar disso, ela tá meio vermelha, hein? Duarte dando um beijo na testa dela. Ela tá ainda meio, sabe... Elistado, meio... Na época vermelha é outra coisa, que a Dora vai ficar com o senhor. Vai ser o sangue dela. Eu caio causando a discórdia, tá ligado? Fica muito vermelha, eu vou sussurrar no ouvido dela assim... Eu tenho um dragão. E vocês continuam aí a fazer as coisas de vocês e tal, né? Ah... Hogar, Hogar não. Tordek. Oi. Você tá lá construindo suas estátuas e tal, né? Você faz pra vender aí na cidade. E você construiu lá, terminou uma encomenda e foi lá entregar na loja dos... Os caras que vendem aqui no Red Show Market pra entregar. Pra vender. E, chegando na loja, você vê uma história que você fez na semana passada em disposição, assim. E tem uma pessoa vendo essa estátua. Ou vou chegar do lado dela. Ô, rapaz, é uma coisa bonita! É do meu tamanho ainda. Aposto. É uma amã e tal. Ela tá olhando, assim, pra estátua, observando, com a mão no queixo, assim. Muito bom o trabalho. Muito bom o trabalho. Gostou? Gostou? Ô, chegou lá dela. O que você acha desse trabalho? Muito bom. A pessoa que fez, realmente, conhece bem de pedras. Consegue sentir o coração das pedras. Muito bom. Um beijo... Muito obrigado pelo Giro. Você, o artesão, por trás disso? Sim. Muito prazer. Meu nome é Atoni. Atoni. Atoni, acho. Atoni Iron Man. Iron Man? Muito prazer. Iron Man, não Iron Man. Você tá tão diferente. Muito obrigado pelo elogio. Eu venho me esforçando para melhorar cada dia. Você não é daqui, é? De onde você é? Não, eu não sou. Eu sou da montanha. Uma das cinco. Montanha dos Reis. Poxa. Que legal. Muito bom ver um anão que vem da terra dos anões, não é mesmo? Eu nasci na cidade mesmo. Entendo. E o que você faz por aqui? Vem... Eu construo casas. Carpinteira. Uma pedrega, precisamente. Dá pra ver pelos seus músculos. Diga-me, senhor, qual é o seu nome mesmo? Você não se representou ainda. Eu sou Tordak. Por um acaso, você teria mais trabalhos como esse para vender? Eu... Eu costumo fazer um ou dois por semana. Se você quiser, eu posso fazer uma encomenda pra você. Bem, eu tenho que conversar com uma pessoa pra quem estou com o senhor no momento, mas ele deve estar interessado em estruturas pra casa dele. Talvez possamos... Eu construo a base e você construiu os enfeites, o que você me disse. Então... Pode ser. Eu aceito. Bem, muito bom fazer negócios com o senhor. Ah... Posso te encontrar aqui amanhã no mesmo horário? Eu olho pro sol, assim, com aquela marcada no... Tá naquela posição. Tá naquela posição. Bom... Acredito que amanhã eu estarei nesse horário. Qualquer coisa, me procure em tal taverna. Eu costumo tomar chá lá. Na taverna da mocinha lá. Você falou fumanã que você toma chá? É. Só mando certeza. Cerveja. Encontrar na taverna então é mais fácil. Podemos conversar também. Espalhar um pouco. Nossa, a outra vai me fuzilar com os olhos, né? Muito obrigado. Ela dá a mão pra você, sim. Muito prazer. Ela vai embora. Deixa a sua estátua aí. E volta pra casa pensando na que você acabou de encontrar. Eu tô vendo. Um tempo que tinha mais gente olhando as minhas estátuas. Tava hora de subir o preço. Sabe como que é? Reconhecimento? Ah, tinha mais gente no mercado. Mas, tipo, pra prestar atenção nas estátuas em específico, eu acho que não. Só ela, sabe? Tem mais gente no mercado comprando vassoura, comprando arroz, sabe? Esse tipo de coisa no mercado geral. Beleza. Peppa. Oi. Você está andando pela cidade com o seu corvo e tal, né? Uhum. Até que você encontra uma pessoa no chão, assim, meio que... Não posso dizer. Corpo toda suja, meio amarrotada e tal, sabe? Meio chorando. Claro. Então, sim. Eu me aproximo pra tentar descobrir o que aconteceu. Ela olha pra você assim... Ah! Me machuca, senhor! Eu não estou aqui pra machucar ninguém. É criança? Não. É uma moça faz uns 18 anos. Senhorita. Imagina essa pessoa falando... Não estou aqui pra machucar ninguém. Então, né? Ela se levanta assim... O que aconteceu antes? Eu fui assaltada. Consegue reconhecer os assaltantes? Eles eram Typhins. Eu tenho certeza disso. Sabe pra onde foram? Ela aponta em algum lugar assim, perdida, sabe? Tipo, nessa direção aqui. Tipo, nessa direção aqui. Aqui no mapa. Eles estão mais ou menos por aqui. Nessa direção aqui. No Rio Templo. Algum lugar por aqui. Ok. Eu não posso prometer nada, mas eu vou dar uma olhada. O que eles levaram? Minha bolsa. Tinha... A atitude foi um pouco suspeita ou era apenas gente procurando coisa de valor? Eu acho que são apenas os bandidos da Red Gil atacando novamente. Eu ouvi dizer que tá começando um monte de jogo por aqui atualmente. Tudo bem. Eu... Vou ver o que pode ser feito. Ih... Ela pode se levantar assim, toda uma rotada e tal e... Parece que chegaram, pegaram a bolha e chegaram no chão, sabe? Basicamente. Sei. Pô, trombadinho. Uhum. Tá. É... Os Titans já eram um problema pra gente aqui também, né? Na verdade, não. Eles se juntaram a nós. Um grupo deles se juntou a nós, mas... O grupo da maternidade do diabo juntou a vocês. A pessoa que fica aqui. Ok. Mas não são os mesmos Titans? Sim. Então eu vou... Chegar mais ou menos perto, vou... Tentar descobrir alguma coisa sem me revelar nem nada. Tá. Então rola um... Diplomacia, pera pra você obter informações. Diplomacia? Só um minutinho, deixa eu achar aqui. É... Nossa Senhora, vai ser incrível. Foi? Foi bem? Olha, você ouve... Pessoas comentando, você vai perguntando e tal... Que nessa região aqui... Hum... Tem uma... Uma gangue de Typhons conhecida como Red Hills. São os Typhons com umas roupas meio vermelhas e tal. E que eles têm ficado cada vez mais ativos desde que... Ah... O toque de recolher começou desde que... Do medita cinza e tal. Então eles estão atacando bastante e roubando muita gente nessa região aqui. Entendi. Então é mais gente se aproveitando do caos, né? Sim. Aparentemente é isso. Tudo bem. É... Bom... Tá muito tarde, tá cedo... Agora tá no meio do dia mais ou menos. Tá no meio do dia. Uhum. Então eu vou... Eu não sou... Eu não devo ser uma pessoa muito suspeita por aqui, né? Digo nada além do que eu seria em outros lugares. Normal. Tudo bem. Então eu vou dar uma volta, vou ver se eu acho esses caras aí pelo menos. Beleza. Então você sai por aí, andando, tentando encontrar alguma coisa. Ah... Rola um descen pra mim, Peppa. Como eu faço isso? Já descobri. É... Barra... R... Um descen. Barra... R... Um descen. Ah... Olha, você não encontra nada. Ok. Ficou um bom tempo aí andando, você não encontra nada. Da frente eles solaram aquela mulher e já pegaram o dinheiro que precisavam do dia e voltaram pra... Onde é que seja o esconderijo deles. Tudo bem. Então acho que eu vou voltar pro lugar que a gente se encontra e vou reportar o que tá acontecendo na cidade. Beleza. Então anoitece, basicamente. E vocês voltam todo mundo aí pra... O Aspenesp, né? Esconderijo do Silver Havens. E estão todos vocês aí. Estão comendo aí com a Lária, servindo uns pães pra vocês e tal, uns cafés e tal. E... Avental, servindo o copo de vocês e tal. Podem conversar, pessoal. Vocês estão todos aí. Ok. Ah, tá. Então, eu... Vai lá, Peppa. Eu fui dar uma volta na cidade hoje e eu descobri que existem alguns Typhlings se aproveitando do caos da cidade pra... Assaltar e causar mais caos ainda... As pessoas que moram aqui. Sabe que Typhlings são esses? São da... Como é que chama mesmo, Caio? Red Geals. Red Geals. A gente já encontrou com algum deles antes. Talvez a gente possa passar lá pra dar uma conversada com eles. Ah, alguém aqui sabe quem que é o tal da Rosa de Quintargo? Eu posso fazer Knowledge aí? Não pode nem fazer. Local ou Religion. Bom, os dois são mais ou menos iguais. Nenhum é mais fácil que o outro? Mesma dificuldade. Então tá. Porra... Bem... Nossa, a galera sabe tudo, hein? Essa galera tá muito profissional. Ricardo, você pega pra ver a Kark e tal e você vê várias referências a uma deusa conhecida como Milani. Que é uma deusa da... Como eu posso dizer? A deusa do Levante Popular, a deusa que protege os rebeldes e coisas assim, sabe? Uma divindade com essa característica. Peppa, você sabe que a Rosa de Quintargo é o nome do culto de Milani que tem aqui em Quintargo, basicamente. Os cultos de Milani são meio que isolados, não é uma grande igreja que existe. Cada cidadezinha, cada local tem seu próprio culto, sua própria célula, digamos assim. O nome da célula daqui é Rosa de Quintargo. Ok, eu aviso pessoal. Lária, você tem algumas informações sobre eles? Bem... Eu sabia que existia realmente um culto de... De... Milani. Aqui na cidade... É a idade. Um culto de Milani aqui na cidade. E aqueles que estão se reunindo em algumas tavernas que foram queimadas na mente da cinza. Se eu não me engano, era o texugo surrado, alguma coisa assim. E, aparentemente, o líder desse grupo é um homem. Mas ele sempre se apresenta por esse pseudônimo, né? A Rosa de Quintargo. Mas eu não sei exatamente quem ele é, não vou encontrar ele pessoalmente. Ele é muito... Eu posso dizer, evasivo. Bom, aparentemente eles estão do nosso lado. Por mais que eles ainda não queiram se identificar, ou... Ou mesmo se apresentarem até a gente, aparentemente no futuro, se as coisas continuarem dando certo, eles vão... Se juntar a nós. Pelo menos, é o que deu pra entender. Eles estão falando pra gente não se apressar muito. Pelo menos. Bem, ele... Realmente poderoso. Bem, lindo. É importante... Tomar cuidado. Bom, alguém aconteceu mais alguma coisa? Durante o dia? Não, foi bem tranquilo. Roger, você tá aí comendo, ouvindo as histórias e tal, seu pai tá do seu lado. Quando você percebe que seu pai tá meio estranho. Pai, tá tudo bem? Sim, filho, tudo bem. Você parece meio pensativo. Não é nada demais, não é nada demais. Fonte, o que acontece? Às vezes a gente pode lutar. É que... não é nada não, não se preocupe. Vou tentar uma diplomacia, se você quiser. Eu não sou um cara diplomata, cara. Vai ameaçar seu pai e você também não vai. Você chega e desce o porrete, velho. Então, né? Mete as duas mãos na mesa, fala logo! O que que tá acontecendo aqui? Lembra quando você me bateu aquele dia, quando eu era menor? Eu tô na mesa? Tá na mesa, todo mundo aí. Então eu vou usar meu carisma. Vou chegar toda jururu pra ele, toda amiga que eu tava... Nossa, mas o que que foi? Você parece abatido. E o cabisbaixo. Tô com a mãozinha no ombro, amiga, assim. Pode rolar. Pode rolar. Abre seu coração pra mim? Eu acho que sim. Ok. Pode rolar. Mas aquele grupo de apoio, né? Se abre pra gente, se abre. Tá rolando de violência, Dora? Tô. E aí, Dora? Rola aí. Pode rolar. Não tava, mas tô... Porra? É. Aqui é diplomacia. O cara revelou até que ele tem uma bolsinha azul de mulher em casa. Nossa senhora. Eu estou louco, meu filho. Ou que alguma coisa tá acontecendo estranha comigo, mas... Até não consigo mentir pra uma carinha dessas ali pra Dora falando, assim. É de batalha com cara de gato, né? Tipo... Hoje, quando eu estava arrumando as coisas aqui no esconderijo, eu mexi em umas caixas e encontrei um pouco de bebida que a Lara usa pra preparar os pratos dela. Eu fiquei morrendo de vontade de pegar, é caro, você sabe. Mas eu me controlei. Até que um rato virou pra mim e falou pro bebê. Um rato. E eu não consegui dizer não pro rato. Foi estranho. Um rato. Você falou o quê? Não tem uma melhorzinha, não. Tem que ser um rato. Eu sinto muito. Desculpe, Lara. Eu bebi a caixa inteira. Puta! Puta! Tipo, foi forte, não bebeu. Aí um rato virou pra ele e falou pra ele beber. Aí ele bebeu. Um rato. Um rato? Um rato ou um rato? Um rato. Você sabe o nome do rato? O rato foi muito convincente. Eu não sei o nome do rato. Um rato. Ou um rato imaginário. Ai, gente. Meu Deus. Seu pai costumou falar com animais? Até onde eu sabia, não. Caramba. Vendavec, você não tem nada a ver com isso, né? Ah, ele falou que não tem problema, não. Só ele repou tudo até daqui umas duas horas. Claro que tem problema. Ele não poderia estar bebendo. Ele não pode ter outra recaída. Você não sabe como era antes. Eu preferia que ele bebesse alguém. Não, que ele bebesse. Achamos o culpado. O quê? Estou vendo a fé que é o dragãozinho fado. Não tem nada com isso. Certeza. Ele sobe aqui em cima. Ele conjura um livro na frente dele. Coloca a mão assim. Eu juro! E ele aparece. Ok, por isso eu me senti. Tudo bem. Faz desculpa, mas ele é meio... Ele gosta de fazer... aprontar, vamos dizer assim. Ele vem aqui na Dora. Eu juro que não fui eu! Por que mentiria? Alguém consegue saber? Eu acredito nele. Eu acredito nele. Eu abraço ele, tadinho. Eu não sei de nada. Ah, você que sabe do bichinho colorido, bonitinho, fofinho. Ele vai ter uma culpa no bico. Ele gosta de fazer o caos. Só isso que ele faz, tadinho. Ah, aqui não faz nada. Amber, você rolou bem. Olha, parece que o Wadafect está falando a verdade. Eu rolo, gente. Deve não rolar essas coisas. Olha, você rolou bem. Você rolou 20, Amber. O Willow rolou 23, inclusive. Olha, parece que ele está falando a verdade. Parece que o Wadafect está realmente sendo honesto. Posso rolar um knowledge? A gente pode... A gente pode dar algo. Alguma coisa assim pra saber que existem criaturas que podem se metamorfosear. Pode ser um Red Folk. Não precisa ser congelador de... Esse é conhecimento de player. Eu quero saber se... A gente pode dizer que sim. Pode ser alguém transformado em rato. Uhum. Ou em ilusão. Isso vai ser muitas coisas. Você aceita. Tá, agora o Willow não sei se o motivo do pai do Costello. Ele falava alguma coisa ou capa? Então, né? Eu queria dar uma olhada pra ver se existia alguma magia por aqui ainda ativa. Pra saber se podia ser alguma coisa. Algum rato. Que alguém deixou aqui. É que talvez tenha muita magia nesse local aqui. Sabe? Compreendo. Então, tipo... Essa é a magia. É possível. É difícil, sabe? Não. Então a gente tenta, né? Não, mas eu comento que, tipo, existem... Cara... Várias magias de controle mental. Várias. A Rafa mesmo tem uma. O Forbid. O Forbid Action, por exemplo. Eu? Imagina. Não. Não. Eu não estou comentando. Eu nunca farei alguma coisa dessas. Não. Mas é pra saber se, tipo, existe alguma coisa recorrente por aqui, entendeu? Se, por exemplo, uma coisa é alguém chegar e controlar a mente do cara e um dia falar beba. Outra coisa é ter alguma coisa por aqui controlando a mente diariamente que pode fazer qualquer bosta algum dia. Olha, vocês podem olhar... Vocês podem olhar pra ele especificamente, né? E ver se tem uma magia nele. Isso. Agora, aqui no local deve ter muita magia. É complicado de, tipo... Posso fazer isso nele? Pode virar. Só como comentário, existe uma magia que chama Greater Detect Magic, que aí você pode fazer isso. Inclusive, se você rolar um Spellcraft, você consegue identificar quem jogou a magia. Legal. 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 Se você puder dar um Detect Magic aí, até que você chegar a umas palavras arcanas aí, e você sente que não tem nenhuma magia ativa nele no... Ok. ...a dose dela, no Dora Mo. Ele está muito envergonhado, sabe? De o que aconteceu. De ter bebido a caixa inteira de bebidas. Que foi que um rato andou de fazer. Sim. E assim, parece que é uma verdade também Cacete Caramba Será que pode ser mais algum Alguém aprontando Bom, a gente já sabe Que mataram uma galera nossa E que tinha alguém infiltrado É verdade, isso não foi resolvido ainda Exatamente Porque a gente sabe que tem alguém Fudendo a gente, a gente sabe Sim Tá Caio, a gente vai aproveitar que tem bastante gente aqui agora E pedir pra todo mundo ficar lá E ninguém anda sozinho Beleza É um famoso amigo do Pines aí Eu posso conversar com a Amber Em um minutinho Pode Tipo Tem uma aranha, não tem? Tenho Uma aranha facilmente se Caio A Witch, ela tem o mesmo link Ela consegue falar com a Aranha É igualzinho Quer deixar ela escondida Pra descobrir Ela pode deixar ela escondida aqui É fácil você esconder uma aranha Posso? Posso Às vezes é mais fácil da gente descobrir Quem tá infiltrado Não só posso Como o meu objetivo pegando uma aranha Foi justamente esse Então Ela é mais discreta que uma gralha Porque uma gralha dentro de uma taverna Chama mais atenção que uma aranha Tá, mas não é na taverna que ele tem que deixar Ele tem que deixar lá embaixo É, exato Lá em barra Aranha então De novo Eu já volto Posiciona a sua aranha em algum lugar Vou fechar a porta aqui Eu já volto Ah tá Tipo aqui assim No corner Aqui Se eu fosse você Eu deixava ela mais pra cá Assim, ó Que aí ela pega Dos cômodos de cá também Fala pra ela já ir criando uma teia também Pra ir disfarçando o local Beleza Eu faço tudo isso Aí o cara vai lá Passando uma figura na teia Tipo aqui nesses lugares Nossa, quem moveu a minha aranha? Eu Ela andou sozinha Eu vou deixá-la aqui Mais ou menos, Kai Que aí ela consegue ter uma visão Tipo de todos os cômodos Beleza Ela vai ficar no cantinho aqui Ó, lá tem um Acho que dá pra escolher 20 Pra esconder numa situação nessa, né? Dá, dá sim Hum, aí ela esconde Fica de boa aí Eu acho que ela tem mais 17 De esconder Beleza E a aranha tá aí escondida Espionando Ela tá desmoçada de aranha Vocês terminaram de Comer e tal, né? Quem não tá dormindo aqui? Acho que só adora E a Amber E a Amber, né? Ô, Caio Eu comprei uns pergaminhos, tá? Beleza Só Vou contar o Dinheiro aí Tá Eu posso ter feito Os ritual hoje? Claro Aprender pode Pode sim Beleza Vou rolar 4 spellcraft aqui, tá? Beleza Então Amber Depois disso A Amber Lá foi pra um lugar Lá Fez uma 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 Um chama Caldeirão De bruxas De bruxas Começou a jogar pergaminho lá E fazer uma poção estranha Eu acho que esse último Se pá não deu Aí Depois que ela terminou de fazer isso Ela pegou toda essa poção Da linha que ela bebe E se ocupa com a boca da linha dela A poção que ela fez É Só um pouquinho Vai Muito assim Meu Deus Parece que eu tô afogando Bicho Pera aí Vai 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 Então Vai prendendo as magias aí E O dia passa Uh, rapaz Passou na quinta É Quinze Mais Spell Level Quinze Mais Dois De 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 Ah Vocês vão fazer alguma coisa Elas são retos sadios Aliás Tava Conversando Sobre Isso Parou É A gente já A gente já sabe O local Onde É Não Sabemos Que A gente Sabe Onde Eles A É É Sim Vocês têm Uma noção Mais ou menos Da A A A Tá Tipo O O Gnome Ele consegue Enrolar As magias Dele Lá Pra Tentar Descobrir Aonde Que Ele Se Pode Pode Tentar Posso Tentar É Sabe Uma coisa Que eu Quero Fazer Diga Eu Quero Botar Uma Central Schools Por Aí Sabe Aquela Magia Central School Você Bota Uma Caveira E Ela Fica Creepin Cara É Uma Bruxa Ela Fica Que Eu Não Conheço É Uma Caveira E Basicamente Eu Jogo Uma Magia Nelas E Elas Ficam Como Um Sentry Como Uma Ward Minha Aí Fico Observando A zoeira Tem Link Da Magia E Fácil Tem Tô Com Ela Acabei De Comprar Ela Eu Acho Que Tem Que Tá 30 Fí Dela Pelo menos Então Ó Você Precisa pegar a cabeça de um humanoide, um monstruoso humanoide, nas últimas 24 horas Quem você vai matar? Me tem que fixar Não, eventualmente, calma, eu quero fazer um Calma Ó, tem umas coisas aqui, tem umas de perception É, só tem que pegar a cabeça de uma pessoa pra fazer mesmo É, eu sei É, 10GP, basicamente Pra fazer, além da cabeça da pessoa, né? Não tem que fixar E se eu tiver a 30 fits dela, eu consigo transferir a minha consciência pra dentro dela e enxergar através dela Legal E eu posso fazer ela falar também, cara Ela fala? Aham Eu posso fazer o Magic Mouth pra ela Tipo, se alguém se aproximar, ela dá um grito, uma risada Aranha tem medo de ser? É, gaticho? Sei lá Passora? Chimelo E vocês voltam Quem não mora aqui que a Ember e a Dora voltam pra casa de vocês, né? A Ember dá pros cachorros e a Dora pra casa dela Quando no outro dia Pela manhã A Lália desce desesperada aqui embaixo E se não for dormindo Tem umas camas aí, né? Ela desesperada Ô, acorda, gente Acorda, gente O que que é, Lália? Guardas Caralho É... Me visto e vou lá em cima Ah, caiu Eu boto um avental, tá? Já, meio que já Coisa de trabalho Parece polícia chegando em festa Eu boto a minha roupa de trabalho e vou pra lá Eu olho pra Lara Você quer que eu suba? Não sei Suba, vamos aí o que a gente vai fazer Vamos, vamos Então tá Todo mundo aqui Cara, o pessoal vai cedo É, eu tipo O cara da... Como chama? O japonês da... Da filial É O japonês da Polícia Federal lá Chega aqui cedinho pra... E aí na frente Tem uns caras Uns funcionários da Lara Tentando barrar a entrada deles, né? Mas vocês veem Quatro guardas Cadê isso? O Roga tá com roupa de trabalho também Não sei Eu tô trabalhando, Caio Eu só fui lá ver que eu Sai, então Oi, Dora Os guardas da cidade São todos do lado do mal? Ou só que tem o povo do mal E tem os guardas da cidade? Todos trabalham pra ele Não sei se eles são todos maus Mas todos trabalham pra ele, sabe? Considera que todos eles são Então Isso é mesmo Não, nós temos que entrar e ver chegar o local Temos uma denúncia contra vocês Eu tô lá com uma vassoura Meio que varrendo assim Pra poder limpar o estabelecimento Ah Uma denúncia contra o que, senhor? Ele pega uma carta E mostra pra vocês Caralho Caralho São só esses dois mesmo? São quatro Só tô vendo dois Ah, aqui eles são do outro lado Agora eu tô vendo quatro Não, você tá vendo dois Ah, acho que dá pra ver Ah, acho que dá pra ver Quais são as barrinhas ali embaixo Agora sim Beleza, ó Long Road Coth House Lugar onde atividades suspeitas e práticas repugnantes acontecem Investiguem E você lembra dessa carta ontem? Tá, pera, deixa eu ver Só são esses quatro Pelo menos eles não descobriram a merda Olha, eu Eu, eu Eu não sou muito Não mango muito essas coisas Mas eu acho que devia ter a assinatura de alguém aí Vocês tem que ter É, vocês não podem sair entrando assim No lugar à vontade, né? Tá, deixa eu ver Deixa eu ver uma coisa O Caio Esses otários eles não gostam do Hover também? Não Olha, não são teoricamente Nem um otário gosta dele Mas não são teoricamente o Do grupo daquele outro lá Mas eles não veem o Hover como uma coisa boa, então Olha, ninguém vê um Um off-off-off Dois da viatura do ensino ambiental De uma coisa boa, cara Tá, tudo bem Ah, eu vou ter um bluff, cara Vocês estão do lado deles É como se fosse uma pessoa dos lados bonzinhos Que estivesse falando que vocês estão fazendo atividades suspeitas Entendeu? Que vocês estão fazendo coisa do mal Tipo assim Então chega o parceirão do cara É, posso tentar um bluff? Pô, vou tentar um bluff Tá Olha, eu acho que eu já sei mais ou menos o que pode ter acontecido Recentemente a gente teve uns problemas aqui com um dos nossos clientes e tal Que ele teve problemas com um dos nossos empregados a ponto pro roga E ele ameaçou dizendo que se a Lara não demitisse ele Que ele ia sair por aí espalhando um monte de boatos sobre o estabelecimento pra guarda da cidade Eu acho que pode ter sido isso, sabe? Eu trabalho bem caro Infelizmente, tipo, é, eu acho que vocês acabaram vindo aqui à toa por conta de um cliente satisfeito Ah, mas aí você tem que virar e falar assim, não, mas vocês podem dar uma olhada aí no bar e tal É, mas se quiserem tomar um chá, estão convidados É, roga, traz um chá pra eles Tá pra rolar alguma coisa? Dá pra rolar alguma coisa? Dá pra rolar um bluff Beleza, vou tentar então Tem um bônus por causa de ter contado pro roga Eles não gostam do roga, então É um bônus pra... Pô, eu fiquei conformado Deixa eu ver aqui... O bônus do roga é de quanto? Bônus dois Deixa eu ver qual era a dificuldade disso Cadê, 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 cadê Alguém ajuda aí, gente Eu não tô nem aqui Caramba Na verdade, as duas pessoas com Diplomacial estão prontas aqui Ah, tem ela aí, velho É, uma Brawler super diplomática Ah, Kai, eu vou gastar um coisa lá, um Penache Social Penache Beleza, pode gastar Tem mais três no teste Beleza, então Você ganhou suas artimanhas de Shoe Assebucker pra... E eu dou uma piscada pra eles, pronto Mais um Cara, por experiência própria Essas coisas de piscar Não funcionam, cara Dá um ruim isso aí Tem que ter um cisco no olho dele Então É, foi bem um cisco que caiu no olho dele lá no bar Por isso eu tive que matar um pirata Ah, eu tenho que fazer uma coisa de... Sensitivo Pera aí Nossa Tô bem de chegar a uma conclusão ridícula Não vou nem compartilhar Não vou nem compartilhar Olha Ele tá com o cara fechado, tá ligado? Tipo Mano, como assim? Eu trabalho bem, mano Eu nunca deixei cair um prato Eu nunca deixei cair um prato Eu nunca deixei cair um prato O que você acha que nunca funcionou? Não Sempre funcionou E eles foram embora Ah, Lária Isso foi muito estranho Quem mandaria uma carta dessas? Então, Lária, você confia nos seus funcionários Com a minha vida Gente, pode ter sido a porra do rato, gente Lária Ah, então Eu preciso te fazer uma pergunta Eu trabalho bem, né? Você é muito bom Servindo pratos, Rogar Você consegue levar duas bandejas, uma em cada mão Aí os funcionários vão conseguir fazer isso Rogar, não se preocupe Eu só inventei essa história, tá? Tipo, ninguém reclamou de você, não Não fale do meu trabalho Eu trabalho bem Sim, você é um grande funcionário Eu vou colocar um bilhete na Discord Ok Muito bem Quem quer que tenha me mandado isso? Provavelmente Tá tentando ferrar a gente de novo Sim É, eu vou ficar por aqui nos próximos dias Tipo Eu não vou deixar O A Coffee House com tanta coisa estranha acontecendo É, tá muito estranho isso aqui Bom Então, se vocês me arrumarem umas caveiras Dá pra pôr uma cena de discurso pra mim Cara, tem que ser umas caveiras que morreram no mesmo dia É Então eu não sei quem sair por aí matando alguém ou esperando no necrotério pessoas que morram Cara, isso é nojento Não, não vai fazer isso E tirando o que não é uma boca O que é isso, cara? Vocês nunca viram assim Não, lá embaixo, gente Como assim, cara? Tem que ser isso Tem que ser uma caveirinha que enquanto você passa a outra Tem que ela dar uma risadinha assim Minha primeira reação é dar um soco O que é pra ela Que pessoa mais ruim Eu acho que você não consegue fazer ela falar ainda Tipo, você tem que castar a magia nela pra ela fazer essas coisas Deixa eu ver Eu acho que não Bom, Kai, que horas são no jogo? Só na última hora Vocês acabaram de acordar Ah, tá Bom, eu vou ficar por aqui Daí assim que estiver perto dá o horário Ah, não, eu falei pra encontrar com a moça na taverna Isso Eu vou ficar esperando aqui Beleza, você vai ficar como? Arrumadinho ou normal? Eu vou ficar normal Tá trabalho, rapaz Eu vou trabalhar Porque ela tem que ver 18 de carisma que eu vou ser fácil assim Beleza Minha hora Então, tipo Eles continuam aí, né, na taverna Tudo trabalhando e tal Vocês percebem que o Torda aqui de frente do normal Ele está sentado num cantinho de uma mesa Assim que eles vão pra ele Poderam enxergar alguém Então tá o Koga trabalhando Se ele vai nos pratos O Edward também A Clara lá fazendo as coisas Você fica onde, Peppa? Você fica aqui em cima? Fica lá embaixo? Entrando com a cidade? Eu... Eu vou dar mais uma volta pela cidade Mas, tipo Agora com essa carta aí eu quero fazer mais uma coisa O que? A gente tem a aranha cuidando lá de baixo, certo? Sim, sim Eu quero deixar o corvo cuidando aqui de cima Não daqui de cima Mas tipo, de fora da taverna É pra seguir quem sai daqui E ver se ele pega alguma pista Então quando eu ficar aqui meio que Observando Ele pousa no telhado da taverna Eu quero dar seu pato Pra deixar meu elemental observando alguma coisa também, gente Ah, um tem um dragãozinho Um tem uma aranha Outro tem uma gralha Eu quero meu elemental também É porque é bom, né? O negócio Só lamento, cara Só os cool kids que tem essas coisas, né? Cara, eu não descobri o pet shop da cidade Eu tenho cachorros, tá? É, tá mais pra pet raro, né? Porque... Então, né? Dragão Pô, a gente podia pedir pro Vendalfeck fazer isso Porque o Vendalfeck pode ficar invisível, inclusive Ele tem greater invisibility A gente mudou com ele pra ajudar também Ele vai ver alguém aprontando Ele vai ajudar a pessoa aprontando É Hum, é assim também, gente Não, ele não é estúpido, velho E você fica na placidade, né, cara? Você é na placidade, você... Cara, eu tô vendo um lugar pra eu montar minha loja Beleza, você tá procurando um local pra fazer isso Bem, e vocês estão aí trabalhando na cafeteria, né? Tem gente varrendo, gente servindo Quando chega essa pessoa aqui na taverna Ah, entra... Entra... Toca o selinho da porta, né? Uhum Quem vai recebê-la? Ah, vou lá Pois não Eu gostaria de conversar com um anão chamado Torek Torek, tá aqui? Lá no fundo Ah... Por favor, a senhora Poderia me acompanhar? Eu te levo até ele Ok Caramba, me jogaram lá pro fundo mesmo Eu encaminho ela até a torre daqui lá em cima E ela senta aí na cadeira Eu não fiz token dela Ih, vai lá Ah... Deixa eu ver... Desculpa, quando... Vou pegar uma chanduarte sem barba aqui Tá difícil Ah, vai essa aqui Pronto E... Senta aí Ah, ela já volta Com você Ah... Bom dia, senhor Torek Bom dia, Anthony Como vai? Ah, muito bem Diga-me Ah... Eu conversei com... Ah... O dono do estabelecimento que eu estou construindo E ele se me interessou pelos seus trabalhos Ele gostaria de pedir algumas encomendas De algumas estátuas para colocar lá Sim, sim Ele procura algo em específico Ou algum tema Ou alguma coisa do tipo Ele quer diabos como tema Diabos Exato Beleza Ah... Ah... Eu posso ir no local pra... Ver como... Onde que eu vou colocar as estátuas Pra... Poder construir elas melhor? Claro, claro Posso te levar lá Ah, vamos lá então Mas antes... Podemos chamar alguma coisa nesse local? Ah, sim Tem... Chá, cerveja E eu não sei mais se tem no cardápio O pessoal só pede isso Ela levanta Vamos ver se o garçom vem Entendê-la, né? Então eu vou lá Tá! Caralho! Tá bom, pode ficar com a gorjeta Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Eu sou um bom funcionário Eu sou um funcionário do meio Eu quero minha fotinha no quadro E tipo, ela olha assim pra você Hum... Peculiar essa taverna Entrega Ralphlings E um Ralph Ogro O que eu gostaria? Diga-me o que tem de mais álcool no cardápio de vocês Tem uma cerveja artesanal que é muito boa Por favor, duas Uma pra mim e uma pro meu colega Torda É pra já Eu vou lá pegar Beleza Você pega a cerveja e traz ali pra eles, né? Mais alguma coisa? Por enquanto não Ok, estarei à disposição Ela levanta assim a caneca Não é Torda aqui? Pelos anões Pelos anões Bebe Por Toraque E ela bebe assim Uma... De uma vez só, sabe? Bate a caneca na mesa e... Dá uma rotada, assim É o sonho de todo anão ter uma anã assim, basicamente Então, né? Meu Deus, eu acho que estou apaixonado Meu Deus Meu Deus, eu acho que estou assustada Perçamento do Roger Eu sou um bom funcionário Quem é um bom funcionário? Quem é um bom funcionário? Eu sou um bom funcionário Quem é um bom funcionário, né? Bem, agora que já bebemos, eu posso te levar até lá Bom, vamos lá então Já vi a nós melhores, hein? Toma uma, vai embora A gente vai cair na base Aqui é o café da manhã Um copo de cerveja Entendi E ela vai te levando, né? Pela cidade, né? Vocês estão aqui, basicamente No New World Coffee House Esse local aqui E ela vai levando você Pro bairro móvel da cidade Que é essa parte aqui Aham Onde fica a mansão da Dora, por exemplo Ou região mais nobre da cidade E ela te leva até aqui É... deixa eu só pegar o nome do lugar Só um segundo É... deixa eu só pegar o nome do lugar Ó, é basicamente uma das mansões nobres aí Que ela tá te levando Uhum Então, você sabe o nome dela? Ah, da mansão? Eu sei Só tenho que pegar Tá me lembrando as graças Não tem a mansão É a mansão Sarin State Ixi, a Sarin É essa aqui, ó Ok Sarin State É uma mansão grande Toda em peto, sabe? Com detalhes em vermelho Vermelho... Carmen, sim E tipo, tem várias... Vários pilares envolvendo toda a mansão aqui, né? E elas falam, ó Cada um desses pilares vai uma... Sátua de um diabo Ok Eu achei que vou ter bastante serviço É bastante coisa Beleza E vocês estão aí, tipo Vendo as coisas de vocês Normal e tal, né? Quando... Tepe, você tá pensando aqui mesmo, exatamente? Você tá procurando coisa, né? Eu tô dando uma volta na cidade E deixando a grade de... Em cima Beleza Olha, na cidade Você não encontra nada de mais Vou contar um rumor pra você aqui Ó... Você tá andando pela cidade E você ouvi rumores As pessoas comentando Tanto praças e tal E você ouvi aqui dizendo Olha... Ouvi dizer que a guarda-classes do Truni Aquela mulher ali Chamada Nox É um meio diabo Ela é muito feia Parece uma coisa do ser humano normal Isso tem certeza Beleza E não tem muito como checar esse boato, né? Não sei que você vai perguntar pra ela É difícil Com magia É, também Ok Beleza E... Vocês voltam lá pra... Lá mesmo Vocês se reúnem e tal, né? Estão aí todos de boa Quando a Lória fala Conta com vocês Olha... Eu estou realmente muito preocupado com essa história Dos guardas Do rato E tudo mais Tem alguma coisa muito estranha acontecendo por aqui Sim Ah... Acho melhor alguém ficar aqui 24 horas pra... Monitorar o lugar Vamos começar a procurar Tipo... Mas... Será que é uma boa mesmo? Porque... Bom... Sim... Às vezes é melhor deixar esse pet Só de olho, né? Ah, então a gente Pode todo mundo tentar ajudar a procurar também Sim Então... É porque tipo... Às vezes é melhor a gente fazer as coisas na surdina Exatamente porque Quanto mais... É... Fiscalização ferrenha a gente colocar Mais difícil é pro cara agir, entendeu? É mais difícil pra saber quem é Sim Sim É... Mas isso é mais difícil pro cara agir Tipo... Teoricamente a gente vai estar impedindo ele agir também Tá... O problema é que uma hora a gente vai ter que sair daqui, entendeu? Então é bom já... Tentar descobrir logo e acabar com isso Sim Sim Beleza Bem... Vocês vão querer fazer alguma coisa em relação aos boatos que vocês descobriram sobre os... Os Red Geeks, alguma coisa assim? Ou eu posso... Os Red Geeks... Ou a gente usa a magia do Gnomo pra ver se descobrir o lugar, né? É... Olha... Aparentemente não Aparentemente ele faz as magias lá, todo ritual dele Mas aparentemente é muito bem escondido, sabe? Ah... Entendi Como que a gente vai conseguir encontrar esse local? Acho que a gente tem ali que você vai procurando a cidade mesmo? É... Não... Eu vou ficar... Andando... No lugar onde eles estão agindo recentemente Eu vou ficar por lá ver o que acontece Vai que eu encontro algum... Você vai ficar lá sozinho? Eu vou junto com ele Alguém tem que trabalhar, né? É... Não vai ser funcionário do mesmo Não, eu vou junto com ele, eu dou um auxílio Quantas bandejas cabem nas suas mãozinhas? Duas, mas eu faço várias viagens Né? Eu também Vamos fazer essa conversa Quantas bandejas você vai entregar montando aqui, ó... Verdão? Você não tá ajudando Não, só um pequeno comentário Eu tenho trabalho a fazer na... Na... No bairro nobre De jeito nenhum magnata gostou das minhas estátuas Acho que isso vai dar um bom dinheiro para... Para o grupo Tá... Peppa, você poderia... Você revela qual é o nome do magnata? Ou do Tordex, você sabe? Eu falo o nome da família lá do... Essa família é Sarini É... É isso aí, Sarini Ah, cara, o Sarini não, né? Aqueles caras são muito chatos É dinheiro! Dinheiro é dinheiro É a família que dá com mal fora a escola, sabe? Vixe... Bom, eu não estudo lá, então... Dinheiro é dinheiro Ah, dinheiro é dinheiro Vai pensando assim, grande paladino É para um bem maior Tô tentando fundar uma igreja aqui Só que não Não Tá, tudo bem, vai Quer que eu deixe alguma coisa lá, só por via das dúvidas? Como assim? Se quiser zoar alguma das suas estátuas Se bem que você estaria denegrindo o seu trabalho Tipo, você não faria isso Então, isso não Ah, tipo, não sei Eu acho que a gente tem coisas mais importantes para pensar agora Então, né? Mas de qualquer forma Ah, eles são chatos É, você poderia ajudar quem quer que for Procurar o resto das informações sobre os Typhoons? Talvez você e seu covo consigam Alguma coisa, não sei Eu vou lá, vai que Vai que eles atacam Alguém lá, a gente precisa agir E outro, tipo, seu covo provavelmente deve ter uma visão melhor da cidade lá de cima Sim, com certeza Sei lá Caso vocês encontrem alguém Tente colocar ele para seguir algum dos Typhoons Sem problemas Ah, o... O... Aproveitando que você vai no Bairro Nobre Vê que que... Apesar que vocês já estão de lá, né? O... E a... Dora E a coisa, né? A Dora Adora, clara Mas... Adora, clara Mas eu tenho passe livre Sim, mas vê se houve algum boato lá de dentro Informação nunca um pouco quer tentar obter boato vocês dois? não o Tordek que vai lá pro bairro quem de vocês vai procurar eu e a eu pego isso pelo menos acho que eu devo ter uma boa chance pra conseguir alguma coisa procurar boato eu passei também eu não entendi o que você vai fazer tentar encontrar informações sobre os Red Dills e você adora você vai com eles também? beleza a gente avisa caso a aranha da Amber sinta alguma coisa pra ela avisar a Amber beleza a Amber tá lá com os cachorros dela que vamos colocar aqui a Amber que está lá com os cachorros dela o Tordek que está aqui no bairro dos nobres começando a construir as estátuas dele tanto isso vocês quatro estão nessa região aqui procurando informações vou começar rolando inclusive posso tirar isso daqui vou começar rolando as informações que o anão descobriu fala onde toma diplomacia não vixi vamos lá deixa eu abrir a ficha caramba que demora não fecha a ficha é uma dica não fecha a ficha vamos lá o que eu tenho que rolar diplomacia diplomacia vixi não foi o suficiente enquanto você está aí conversando com as pessoas e tal você vê uns pedreiros que estão trabalhando na obra que estão reformando toda a fachada da casa de novo ou seja, uns pedreiros comentando olha ouvi dizer que os trune vão trazer as excruciações públicas para Quintargo as o que cara eu não escutei as excruciações públicas para Quintargo não tem melhor ideia é eu também não tenho melhor ideia que seja isso pergunte para o pedreiro vou perguntar para ele o que seria isso você não dá quinesse ou não não vim de fora bem aqui aliás os trune tem uma uma linha estranha de como como posso dizer como punir pessoas que desculpem as leis e eles chamam isso de excruciações públicas são uma espécie de torturas prolongadas no objetivo de matar uma pessoa por exemplo colocar a pessoa em casa pública e deixar ela morrer de sede enforcar a pessoa só que aos pouquinhos esse tipo de coisa é uma execução prolongada que dura dias mas não me lhe assim do que outra coisa isso é meio insano da parte deles não aí o outro eu falei você não sabe da maior assim maradão eu ouvi dizer que o vai ser lá e trune tem uma maneira preferida de fazer isso um tanto quanto diferente como ele chama de casinha de cachorro o que ele gosta de fazer com as pessoas não basicamente ele pega uma casinha de cachorro extremamente apertada cheia de farpas lá dentro e enfia a pessoa lá dentro e a pessoa não consegue se mexer de dentro porque eu tô apertada sabe ficar o dia inteiro sendo apertada e espremida pelas agunhas dos cachorros e duas vezes por dia a pessoa pode sair lá de dentro pra poder comer mas ela tem que brigar pela comida dela com cachorros ferozes e a pessoa fica nisso aí até ela morrer seja de fome seja de mordidas simpático eles são bem bem sanos pela verdade isso é louco bem eu vim dizer que o trune tá fazendo essas coisas aí escondido das pessoas sabe e ainda não fez nenhum oficial mas dizem que que pessoas desaparecendo e sendo feito isso com elas nossa assim melhor tomar cuidado por aí vamos continuar isso aqui vamos trabalhar pedreiro começa a trabalhar no muro você começa a mexer nas estátuas e vocês quatro estão aqui nessa região aqui da cidade em volta da Temple Hill perguntando sobre os religios podem rolar a diplomacia eu deixo essa parte para eles tá difícil os dados eu também não tenho muito não dois não dá tem que ser a Dora vai lá Dora beleza então vocês passam a tarde inteira perguntando sobre os caras e tal vocês estão andando perguntando viram falar dos religios teve alguma sal não sei o que tem até que vocês estão passando por uma uma rua aí no meio das coisas e vocês são cercados aliás antes de mais nada rola um DCM para mim que você tem no traiatório tá eu rolo não 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 teve o danger da cidade diminuiu se eu tivesse rolado seria diferente vocês estão andando aí pela cidade boa suaves na nave quando de repente vocês veem saindo de um beco um grupo de de Typhins a gente viu eles estão querendo cercar a gente então meio que cercando vocês olha só ele sai assim dos becos sabe olha pra você deixa eu pegar aqui barulho de noite não né cara é de dia cadê a imagem deles não isso eu quero ah só que eles são todos de vermelho não são de preto aí eles perguntam ouvimos dizer que vocês estão procurando pela gente ah é mais fácil encontrar vocês é mais fácil quando vocês aparecem o que querem com a gente ah na verdade a gente queria falar com o líder de vocês vai sonhando não a gente prefere falar com eles mesmo tipo vocês poderiam levar a gente até eles podermos depois que vocês estiverem mortos é claro eles e quem e quem vai matar você pequenininho aí vocês tem certeza que querem entrar em combates com a gente a gente eu já eu já botou barulha lixir eu já botou barulha lixir cara eu tô com a rapa na mão já eu tô fazendo as contas assim ó cinco quatro é batal batal time cara tá muito horrível esse dado hoje cara eu vou trocar de dado eu tô no meio do quadrado beleza todos falaram o chão e o energia é o pepo ok eu vou dar grease num desses caras aí pra tentar pelo menos inibir o avanço dele tá você joga no chão vou beleza eu tenho que colar reflexos ou eu caio né é isso isso qual deles escolhe um aí como é que faz isso pra colocar área pode desenhar você pode ir lá na é acabei de achar valeu é uma área de 10 um quadrado de 10 por 10 é 2 por 2 né isso isso então você basicamente pega um pouco de óleo das suas coisas aí das suas vestes falo algumas palavras arcanas aí e joga no chão chão preto é uma geléia ferrenha aí e beleza eu tenho que falar basicamente reflexos qual que é dificuldade hum é DC isso 17 beleza ele caiu no chão corrego caiu de costas depois maldito não faça isso pega o mago pega o mago beleza esse cara tem que pegar o mago tem que pegar o mais forte primeiro ele vai andando até você rober isso chega pertinho te ataca com uma short sword só deixa eu lembrar no seafo o seafo é de fulcret seafo é de fulcret você não agiu ainda verdade então 16 5 de dano um corde eu pego surpresas não é mesmo minha turn sua vez vamos ver se eu acerto isso aqui olha o primeiro soco que você deu você derrubou o cara na cara ele caiu dá um soco no seu cara tinha aquela cena de vídeo de anime com a cabeça totalmente projetada prova do corpo ele cai no chão roubando um dente longe pô não deu nem pra graça quem é o próximo? esse cara aqui você é grande mas não é 2 mas ele não vai bater em você ele vai estar aqui é só devem participar com a cidade de Rafael você tem combate reflexos né? tem ele vai me atacar? vai atacar ele ele vai atacar a hora na verdade ah tá eu posso atacar ele então? pode me domina a sua área tá eu dou um ataque nele beleza o cara vem correndo pra atacar só que nisso o Will Ward bate na boca dele e ele já tá muito machucado ele tá se segurando você tá com 0 de dívida você tá com 0 de dívida fugindo na boca esse cara aqui ele vai correndo no Peppa dá um charge no Peppa aaaaaaah e ele te ataca com uma short sword eu acho que eu te errei eu acho que eu te errei tá falando de sua CA minha CA você pode clicar no token e clicar em defenses aqui em cima ah tá isso facilita muito token não tô usando ah tá minha culpa defenses eu não vejo só você vê ah tá é AC isso 12 beleza eu errei o que parece eu errei sua vez da hora eu vou eu vou 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 atacar a coragem de todo mundo bless o próximo é o guard né eu vou fazer que dá que dá mais um de ataque pra ele é se você der bless é dar uma coisa pra todo mundo só dá uma posso de agente pra cá primeiro porque se você fizer isso e falhar você vai tomar ataque dos dois e vai ser sneak attack tá beleza vou dar bless então tem que rolar um concentration na área de ameaça dos caras sabe fazer isso não vai lá na parte de magias deve ter bom chamado concentration só clicar nele a dificuldade é 17 de magias isso é 15 mais duas vezes um dia da magia que é 1 7 achou lá em cima lá em cima sim ó você vai em spells né aí tem um check e march na concentration beleza e tipo você tá ameaçada na área ameaçada aí né você consegue se concentrar de maneira não da bandeira que ele já tá cara e dá um bless abençoa todo mundo aí todo mundo tem mais um de ataque adiciona um bless manualmente já com isso que a gente tá funcionando tão bem assim ó lá dá um baby de bob de bun todo mundo beleza foi beleza beleza tem muita conversa uiim beleza sua vez elorde tá Peppa você tem missão mágica preparada? tem beleza beleza ando um passo pra frente passo de ajuste entendeu? e eu ataco o cara de baixo ah tá beleza pode tacar nossa rola de novo cara esses dados estão livres cara pqp né cara hoje não é dia pra você jogar fg você errou só você atacou bem vindo ao meu mundo eu não quero ser melhor funcionário não dar azar olha esse cara se levanta aqui né meio que e tenta andar aqui antes de andar ele tem que fazer um teste de probesco ou ele cai de novo ele tem menos não eu sei que é a Dora peraí Dora tem menos minha probesco eu não sei o que ele tem ah tem que botar de probesco isso aqui iiih caiu de novo levantou levantou assim sabe tipo você levantou no churros pregadio banheiro molhado você levantou assim aí vai dar um passo e caiu de novo pra trás bem esse cara aqui que não agiu ainda ele vai atacar o Peppa ele vai atacar o Peppa ele vai atacar o Peppa charge eu acertei aliás minto fazer diferente não não adianta porque é luz do sol não adianta dar um darkness aqui e ele atacou uma short sword eu te acertei Peppa eu causei 5 de dano ok um corte na sua barriga Peppa sua vez peraí o meu HP é você que muda ou eu tenho que fazer alguma coisa pode mudar você vai na clica no seu token aí em cima dele tem um gasto no 19 não tem é só agitar menos 5 ali e dar em menos 5 é só agitar menos 5 e dar em tem que fazer contas sozinha ah legal ok então eu vou dar um passo pra cá e vou dar um míssil mágico no cara que me atacou tá nesse aqui é nesse daí mesmo beleza não dá bala peraí aqui 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 você anda pra trás fala umas palavras arcanas e você está em acho que 2 mísseis em sua mão acho 3 mísseis isso 2 mísseis nível 3 que causam dano nele ele toma um dano forte assim está bem machucado esse cara aqui está desmaiado deixa eu ver se ele se ele se ele se ele se ele você bateu letal ou não letal o roger? eu? aham a gente está batendo não letal né para não matar eles né tá ele não ir desestabilizar ele está automaticamente estabilizado porque ele está desmaiado tem dois apagados aqui um que não coisa e aquele lá está vivo esse aqui está cheio? esse está cheio então eu posso dar uma investida nele? não investe na frente ah é o justo então eu vou chegar aqui e eu vou dar um soco nele está cheio? ah a gente está cheia? sim beleza não manda bala você erra droga muita gente do meu lado o cara é o cara é muito bom de esquiva ele esquivou de uma réplica ele esquiva de um cara e é profissional o cara que está com zero de vida ele vai dar uma leção de retirada e se desaparecer pode eu mando o seu corpo seguir ok eu mando o meu corpo seguir ele beleza fez esse cara aqui eu vou atacar o hougar tentando de dar um atacar com a short sword acertei e causei 4 de dano porque eu fiz um corte em você Dora e agora? eu vou... eu vou... eu nunca sei como fazer eu vou... você pode tentar dar uma churimengada no cara que só com ela Beleza, você vai dar uma enxlingada em casa. Dá um passo aqui pra frente, né? Dá uma enxlingada nele. Você dá um passo assim pra ele enxlingar bem. Essa regressão é super engraçada. Esmaiou ele. Sabe aquela pedrada na cabeça? Puxa, ele cai na frente, assim. Obrigada na cabeça. Pelo amor. Ah, vamos lá. Tenta até aquela cara que tá na frente aqui. Esse agora vai. Cara, cara bom de esquiva. Você acertou. Você derrubou ele. E... Batida. De perto da orelha dele com a sua reta. Eu derrubei esse. Não derrubei o outro com três. Eu acho que eu não vi o dano de baixo, provavelmente. Oi, gente. Eu não vi o Prestige, provavelmente. O que que tá rolando aí? Preta. Xixa. É. Beleza. Esse cara aqui vai tentar se levantar. Levanta. Vamos ver se ele consegue andar agora. Ele vai continuar... Não, agora ele consegue. Tipo, andar, sabe? Mas ele vê que tá feia a situação. Ele anda pra cá. Começa a fugir. Basicamente. Ele não consegue andar muito longe. Ele já está encorrendo pra lá. Beleza. E não voltem mais aqui. Peppa. Se vocês quiserem. Acabou a luta. Eles estão fugindo. Desmaiados. Tudo bem. Só uma coisa. Eu errei da última vez. São três mísseis, tá? São três. São três. É. São três por causa da feat lá. É... Bom, meu corpo tá seguindo um, tá? Qual? O primeiro cara que fugiu. O primeiro cara que fugiu. O primeiro cara que fugiu tomou uma pedrada na cara. Vou escolher esse. Ou esse aqui. Vou escolher Peppa. Ah, então... Segue esse cara aqui, ó. Como é que faz qualquer coisa mesmo? Ah, é. Sim. Tá. Alto ou baixo, Peppa? Alto. Tchau. 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 Beleza. Não deu. Tchau. Então, beleza. E vocês estão aí. Tem uma galera aí. Inconsciente aí. Pega um. É. É. Tô pegando um. Acordando ele. Tipo, tirando um. Você quer fazer isso aqui no meio da rua? Não, leva ele pra um canto. Tipo, a gente leva ele pra um local mais ou menos escondido e... Vamos tentar descobrir a informação com ele. Então, vocês pegam um. Vão até um beco. Levam ele pra cá. E acordam ele. Ele tá só dando tal, né? Então, ele acorda bastante fácil. Ele acorda aí. Tem que ser claro que vocês. O que vocês querem comigo? A gente pegou o que eu bati lá. Pode ser. Oi. Não? Se eu souberto, você teria perguntado. A gente disse, ó. Ele vai estar tão forte assim. Ele vai estar tão forte assim. O que a gente falou quando a gente começou? Tipo, a gente quer conversar com o seu líder. Só isso. Ele não conversa com humanos. Ele odeia humanos. Ah, ele não é humano? Que bonitinho. Ele é um Typhoon também. É uma criatura misteriosa. Ah, eu não sou humano. Tá. Não inteiro. Poderia descrevê-lo? Poderia descrevê-lo? Poderia descrevê-lo? O meu líder é uma criatura misteriosa. Capaz de manipular os elementos. E eu pôr a sua vontade nos outros. E ele possui um par de asas magníficos. Então, onde a gente acha ele? Ah, onde vocês ficam? Vocês acham que eu revelaria o meu esconderijo pra vocês? Não sabem de nada, inocentes. Você já sentiu o peso? Você já sentiu o peso da minha mão, rapaz? Me ajuda. Me ajuda porque eu quero te ajudar. Ele deve ter desligado um instante. Fala de gente aí. Intimidente. D. 22. Ele olha pra você. Eu dou um soco bem do lado da cabeça dele, assim. Bem na parede, assim, do lado. Ok. Eu falo. Por favor. Afaste esse monstro de mim, por favor. É só pedir com carinho. Você pede com carinho, a pessoa fala. Calma, ele tá sendo educado. Então, onde fica? O esconderijo, onde nós... O centro de operações do esconderijo é um local conhecido como Casa Umbrite. É uma casa abandonada aqui na região da Temple Hill, onde fica o centro da cidade, que era uma antiga igreja de Eroldo. Eu posso ir agora? Posso ir agora? Posso ir agora? Uma aqui aí. Desliga? Não. O que? Aonde? Pinga aí. Não tá pingando. Não tá vindo. Deixa eu tirar o zoom aqui de tudo. Não tá vindo, não? Eu tô pingando aquela layer certa. Agora vem. Foi. Aqui ó. Tá na layer de certo. Não sei o que vai acontecer nem não. Ah, agora até eu tô pingando aqui ó. Tá. Agora foi. Posso ir agora? Posso ir agora? Antes, dois avisos. É bom você sair da cidade rápido, porque se for verdade, os cara vão te caçar. E se for mentira, eu vou te caçar. Eu vou sair. Pode deixar, eu vou sair. E aí ele sai primeiro. Ah, leva aquele seu amigo que tá desacordado junto. Vem fodendo! Problema dele, ele que se foda. Cara, eles não vão, não é um monte. Tá bom. Beleza. O que vocês fazem agora? E até lá? É uma boa. Então, né? Não quer me chamar não, pessoal? É não. Vou avisar todo mundo. Óbvio. Me curar, tá ligado? Porque me curar é legal. Sim. É verdade. Os capirotos aí, os periquitos. Capirotinho. Então, vocês pegam dois corvos aí. Eu esqueci. os pássaros de prata. O Hogar e a Edron. Nossa, a Edron. Uau. O Eluard. O Eluard não tem mais, sabe? Ele deu o dele pro Vincent. É verdade. Tem o meu, hein? Tem o meu. Tem que ser agora. O Peppa que vai ficar sem. Eles pegam cada um o Silver Hades of Andalus Tiberian. Pegam na mão, assim, esse passarinho. É um passarinho feito de prata. De mentir. É uma estátua de prata de um passarinho. Deixa uma mensagem no livro deles. O que vocês têm feito de vocês? Oi? O que vocês sabem que eu falo de vocês? Encontra gente aqui. X. Quando der. Fala pra encontrar num lugar próximo. E... Tá o horário. Lá. Lá. Lá, né? Ah, eu quero me curar antes. Não sei. Tem a Dora aí. A Dora te curar é dois tapas. Ah, vamos pelos dois. Eu dou dois tapas na cara dele e me curar. Ei, ei, ei. Alcança aí. Alcança aí. Tipo... Vamos pra eles. Ok, eu passo no jogo deles. E a gente vai pelos esgotos. Ou a gente pode agora também. Se bem que eles são Typhoon, né? Pegar eles no escuro pode ser complicado. Agora é durante o dia. Vocês estão no meio do dia. Umas quatro da tarde, vai, digamos assim. Pegar eles durante a noite. Vamos fazer então. Eu encontro a galera aqui. Hello. Eles cochicham pra vocês a mensagem dos corvos de feijos de pão. de prata, né? Quando terminando, eles jogam pra cima a estátua. E puf, 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 puf. Ela vira um corvo de verdade. Puf, 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 puf. E vai voando em direção a Amber e ao Thor Death. Segue mensagem? Você vai até aí? Você segue mensagem? Você vai lá também? Eu vou. Você abandona aí a obra, né? Esse pedreiro aí do marmita. E chega até aqui. Peppa, o seu corvo, ele volta pra você dizendo que a... Não, não. Não, não. É o Ricardo. Ou é o Gnome? Não. Não, é eu mesmo. Nossa. É que normalmente é o Ricardo que digita assim. Gente, sem dúvida. Como? Ai, cagar, Rafaela. Você fala que o cara fugiu da cidade. O cara fugiu da cidade? Cidade. Ok. Ele fugiu pra onde, mais ou menos? Tipo, pra qual direção? Ah, ele sempre esse botão aqui, ó. Basicamente. Ele deve estar correndo até agora, cara. Ok. Ah, ele saiu pra saída mais próxima. Isso. Ok. Gritando e chorando. Beleza. Vocês vão até então? A casa Bright? Corre o pessoal primeiro. Vamos até lá. Aí vocês foram lá. Aí eu estou ficando bem. Cês vão até lá. Bright House. Ah, Kai, ia dar... Umas horas aí, na verdade, antes de... Umas horas. Umas horas? É, acho que umas duas horas dá. Quis que fazer por quê? Eu tenho que fazer um tangênico. pode vocês querem fazer isso? pode fazer é, daí a gente vai então, né você sabe o que pode encontrar lá dentro olha, eu prefiro ficar sem o mutagênio enfrentar os caras à noite não, mano, vai ser de noite é uma hora só que eu preciso vai ser umas 5 da tarde vai estar claro ainda se for duas horas, caralho vocês vão até os Warhaven o Huger faz o mutagênico o Galasta, ela faz o mutagênico e vocês vêm até aqui tem uma galera machucada falta o Eluard tem uma galera machucada quer curar os Dora? eu tô com 9 de dano vai curar o TNN, acho que é o melhor que eu vou fazer da TNNN cura os dois uma vez tem que só clicar no seu token TNNN beleza, curou 7 aí pra curar a Peppa, você vai no token e coloca mais 7 basicamente ok calma, calma eu acho, não sei não, é só um a minha barra ficou mais positiva do que tem o HP vai tomar vai tomar ah, tá ok, ok eu imaginei que tivesse um limitante de HP máximo é que tem poder sem curar você poderia ganhar, sabe é, então bem bem, então vocês estão aqui é basicamente duas construções uma copada com a outra abandonada, sabe um lugar abandonado muito abandonado sabe que eles aquela janela tudo destruída com pano e aqueles x de madeira então é um lugar bem abandonado mesmo são duas construções, né essa aqui e essa outra aqui vocês percebem que tem uma espécie de ligação rústica entre elas uma espécie de ponte muito rústica, sabe uma construção e outra só pra saber o que é essa aura que tá em mim é a aura de coragem ah, tá essa espécie de você se sentem mais corajosas ó, tem uma espécie de torre torre de sino aqui essa é uma torre de igreja com essa construção aqui mais em cima e aí, vocês estão aí Caio, bota pra gente ver eu devo? não sei se eu devo não sei, tipo como funciona isso na hora da gente ver pronto, agora vocês veem mas não vem a hora do cara, né como tu sabe a gente sabe se chega pertinho porque dá certo que a gente se posiciona melhor bom como nós vamos entrando, sei? eu vou tentar ver se eu consigo chegar de stealth mais perto e ver se eu encontro alguma entrada ou armadilha no caminho não quer que eu dê uma que a Grália dê uma voada pra ver se tem alguém lá dentro por janelas tem janelas? estão cobertas? tem janelas também estão limpadas aqui mas tem sim Caio, fala mais alto tem janelas? eu tava com a mão na boca tem janelas? mas elas estão meio que tampadas, sabe? meio que barradas por alguma coisa sim mas você pode voar sobrevoar se você quiser é, então essa era a ideia a Aranha falou alguma coisa lá olhando o rato tá oi beleza eu mandei o Corvo mandou o Corvo beleza o Corvo sobrevoo aí, né deixa eu falar o Corvo aqui Perception beleza beleza olha o Corvo percebe que nesse prédio aqui ó em cima dele tem basicamente os Typhons aqui em cima ele consegue perceber eles estão meio que observando vocês escondidos sabe na calha do telhado e tal então a galera já sabe quem tá aqui por que que a gente vem aqui mesmo? porque é o livro do... é porque o que? aqui é onde fica a base dos Red Dills que a gente vai fazer aqui que eu não sei eles estavam fazendo caos caos a caos fazer mais caos é saem roubando as pessoas e coisas do tipo eles estão aumentando o perigo da cidade isso tá e aí o que a gente faz tipo a gente vai tentar realmente alguma missão em Stealth porque se a gente for tentar a gente já foi percebido então se ele já sabe que a gente tá aqui no Stealth não vai funcionar então a gente teria que recomeçar achar outro lugar mas assim a galera já estaria esperta já? chega chutando pau da barraca só vou ver se não tem armadilha e a gente entra duas coisas em mim Mage Armor e Iron Skin beleza quanto tempo dura o mutagênico mesmo agora? 20 minutos vai ser disponível meia hora não acho que dá tempo né vai tomar o mutagênico então eu também espero que sim vamos lá com o Jura Magias e tem a papelhadeira agora feito de ferro e uma aura protegendo ela o Ruger ele toma o mutagênico e fica fortão cresce e o músculo dele fica muito duro com músculos muito inchados é só ativar o seu buff que tá funcionando agora do Ruger eu não eu te vejo um pouquinho que ele funciona e vai eu percebi que ele funciona todo mundo fazendo todas essas coisas eu lá abastejando não tem bosta nenhuma pra eu fazer fica esperando o pessoal tem lá um cara tomando bomba outra congelando magia você fica lá ah não eu fico com a pele metálica pele metálica isso pele metálica e a armadura mágica né? beleza é só que aí tipo a pele dela fica com cor metálica mesmo você tem já no pé pra magia? tenho tenho sim vou usar em mim é bom se quiser usar agora é a hora cara é vou usar em mim sim beleza vai lá ilord eu tô indo andando por aí ver se tem alguma magia no chão nas paredes e na porta aparentemente não tem nenhuma magia não mas a porta tá emperrada dá pra usar um desequilibrado ela tá emperrada tem que ser força mesmo eu vou rogar com você chave mestra sempre funciona cadê a porta? pode ter a budura em large person deixa eu ver aqui que de repente eu já deixo esse grandão o que que eu tenho que fazer? empurrar vai empurrar? não sei vai empurrar não tá de força peraí Jó você já quer ficar grande? quanto tempo dura isso? um minuto por nível três minutos não é pouco não é pouco deixa pra depois beleza e você faz uma você coloca o ombro na porta assim empurra assim forte ela cede ela cai no chão assim sabe quando você tem uma sala trancada há muito tempo e cai alguma coisa e levanta um pó? aconteceu isso ela cai no chão aquele braço surdo sabe? e sobe aquele pó vocês veem a luz entrando né? quase tudo meio escuro aí dentro mas com a porta abrindo começa a entrar a luz você vê aquele pó meio assim meio aos saios e ao que parece esse lugar é usado como abrigo esconderijo tem umas câmeras improvisadas aí sabe? as câmeras ali tudo mais muito bom e vocês notam uma escada aqui vamos lá então né o Caio tá indo em direção ainda procurando armadilha na sala e vendo se a escada tá segura pro pessoal passar olha parece que sim parece que não tem nada a escada ava bom só que eles vão subir na hora de subida de cabeça ainda adora turda é que é melhor você ficar atrás adora ficar atrás de mim e os outros dois e o turda quer ver essa escada tá ok mesmo se cair opa desculpa é então e aí vem o pessoal depois bota a Dora o Peppa e a Ember no meio e algum de vocês vai pro último é então acho que o turda ir atrás tá bom pode ser eu acho que tem o leite também se o negócio for cair pelo menos ele vai ser o último se não cair com o verde porque vai cair comigo acho que o seu fundo vai disparar mais pesado aqui não é isso louco pode subir Lord você sobe aqui tô te mexendo você tem que você calma o pé aí você percebe que esse telhado é aqueles telhados de teoria portuguesa sabe que é meio inclinado todo inclinado tá eu acho que não sei fazer procura no Google vai ah que era normal então né aquela filha de barro então era inclinado vamos colocar assim é frágil é frágil e é inclinado basicamente Grease aqui vai ser uma delícia meio difícil eu tenho uma legal chama Ice Sleek cola acrox beleza você consegue você vai dando um piso pisando aqui devagar não precisa ele consegue andar sem muita dificuldade dá um passo pra algum lado beleza eu só falo que é difícil equilibrar aqui em cima pra eles roger vamos lá né tentando prestar atenção no redor tô com rápido a sacada e meio que numa posição defensiva rola acrobetics também acrobetics ah eu tenho uma magia aqui que dá mais quatro tirei três me dado um minuto por nível isso só serve pra mim deixa eu ver qual que é a dificuldade você tem que preparar a magia ou você já sabe o que é isso? não eu tenho as preparadas aqui beleza você consegue andar eu posso dar um passo quando você quiser pode ele 3 é sacanagem agora é a Amber você sobe aqui a escada também e rola acrobetics Amber eu tô vendo se eu vou castar magia em mim ou não eu vou castar provavelmente não teria preparado essa especificamente então rola acrobetics e chupa beleza aí você consegue andar cala aqui rola acrobetics vou rolar porra esses magos tão bons esses magos acrobata eu acho você vai descontar no anon com 200 de penalidade dora acrobetics será minha só vai dar um anon deslizando pode rolar o seu também se quiser para adiantar nossa ai caralho capotei virei 3 sobe aqui e tenta pisar para fora só que está muito inclinado o ângulo é muito forte e você não consegue você começa a cair ok eu posso fazer um reflexo para tentar segurar ela pode tentar ajudar ela você pode rolar um reflexo ou cair em vidora se quiser rolar um reflexo pode ajudar o cover mano eu não quero rolar acrobetics os dois estão te ajudando pode rolar um acrobetics agora um reflexo ou um cair você provavelmente deve ter reflexo melhor beleza e tipo você estava caindo para cá você cai no chão você estava pro une só que você não escorrega de tudo porque o o rogar e o elorde te seguram nesse momento com o anão ainda subindo a escada os ladinos rever o rogar bota a dora em cima do seu anão qual a penalidade Caio não sei eu sou muito forte ele é muito leve eu acho que eu não tenho eu já cavou o game o lock uma vez Caio eu estou vendo vocês perceberam ninguém percebeu está todo mundo tá e quanto a condição de luz é normal aqui é que é até em cima do telhado é normal ok e quanto o que o rogar estava chegando a fazer provavelmente a gente tem que considerar que ele está grapple para levar ela ele está agarrando a dora basicamente eu acho que é a dora que está agarrando é então se ele colocasse ela nas costas dele eu vou colocar ela tipo no ombro tá ligado meu cavalinho eu consideraria como grapple só isso grapple o que acontece é um pouco de destreza gente só para saber vocês vão me ajudar aqui é a gente não viu os oponentes então é só para avisar eu tenho menos 6 pode enrolar a iniciativa a gente viu eles agora vocês estão surpresos mas sim vocês não agem nesse turno falta quem rolar falta o ember de lá o gnomo 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 enrolei aqui pra ele se a gente conseguir tacar a torga pra cima ele vai ter que fazer teste de acrobastic todo turno se ele ficar parado ele não precisa não dá ei o que está rolando uma iniciativa não bate não responde se ele não responde nossa não escutei tem mais 2 é ué eu estou em quinta erga ainda vamos colocar você aqui primeiro agir esse redio aqui ele dá uma vestida até a Dora e ataca a Dora também caída aqui sabe escorregou e o roga pegou na mão dela pra não cair e ele ataca com a short sword acerta e eu causo nossa essa doeu eu causei 13 de dano Dora caraca nossa nossa foi o dano e o ataque máximo aqui então você dá o dano aí esse cara aqui ele vai atacar você Lord ele dá uma vestida também eu dou parry tento pelo menos beleza você deu parry nem se preocupe com isso repouche acho que não porque você não agiu ainda você tá no seu junto empresa você não tem ação nesse turno entendeu esse cara aqui vai atacar o Peppa então ele vem aqui não minha CA é 16 no momento ele vai bater Peppa você vê chegando na sua cara mas a arma dele para na sua frente tem alguma força invisível segurando a espada dele é a sua menina esse cara aqui ele vem até a Amber e ataca ele erra ele conseguiu errar parabéns o Leona de cantar uma coisa estou confundindo com o outro esse aqui eu tenho que fazer pegar o dano tirar o meu valor da madura e depois tirar do personagem ou direto é só tomar esse cara está longe não vai fazer nada só vai andar beleza rodou o turno agora todo mundo age bom tem um perto aqui eu vou dar bater nesse aqui do lado beleza segurando a dose você está grapple marca grapple para você infect buff não é buff grapple 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 eu vou dar dois socos nele vou dar o flower normal primeiro soco você já derruba o cara aliás tem que ser dois pistões que eu sou essa ponta para a vida você dá porra escorregar foi deu uma cortada está me cortando muito aí às vezes dá uma cortada e agora ficou bom eu estou achando que é o microfone que tem problema dessa vez aliás você dá um soco no cara outro soco ele cai desmaia e começa a escorregar para baixo sabe e a menos se alguém pega ele vai se borrachar no chão estou segurando alguém não é em vez dele ele só estava no chão esse cara aqui ele vai tentar atacar você ele vai dar um parry ele vai dar um parry agora você pode dar repouso agora está no seu turno repouso é só você pegar beleza você só não acertou ele eu acho você não acertou ele bateu com a short sword você defletiu com a rapper e voltou com o golpe só que ele abaixou que você errou o golpe esse cara aqui ele dá um passo para cá e ataca você pepa ok quanto você é a mesma agora? 16 bem te acertei e causei 11 de dano ele chegou e deu um corte em você está doendo o sneak attack pois é eluard tenta acertar isso que está na minha frente confirmou? confirmou nossa sem dizer que você deu uma estocada nele sabe no meio do peito dele cai para trás assim totalmente totalmente desmaiado sabe o cara está bem mal eu recupero um penalti beleza vem esse cara que vai atacar a Ember ainda eu percebi o ataque oi? como assim? eu percebi o ataque como assim? se você percebeu o ataque eu entendi o que quer dizer com isso é porque a magia de iron skin eu posso negar o dano do sneak attack ou de um crítico é tipo virando dando dispel na magia entendeu? tá com uma kit pilhação immediate action é só que eu tenho que estar aware do ataque pode sim você está aware do ataque sim você já foi atacado uma vez? você está fatigada de só mas aware você está beleza causei 10 de dano carai acho que vou fazer sim se foder vem faz um corte que eu tenho de vida que eu tenho de vida nessa porra tem 16 16 cara saúde agora você rola acrobatics para sair da escada se eu for sair e para eu atacar com arco daqui você pode isso aqui é matura só mas você pode é mas seguro cara eu vou atacar fora você está aqui rapaz aquele momento aquele momento que o anão guarda o machado assim pega o arco coloca uma flecha e tipo o telhado também é difícil de atirar por causa da cobertura mas pode atirar ele está meio ferrado na rolagem caio tem menos 4 porque provavelmente ele não tem o precise strike tem cover da ember é o cover do telhado mas você errou você deu um tiro do telhado assim eu imagino assim tipo o anão chegou lá em cima guardou o machado pegou o arco todo mundo parou o que estava fazendo e ouviu para ele como assim eu estou com uma full plate em cima de um telhado de barro dá quer combinação melhor sua vez ember eu vou eu vou fazer esse filho da puta aqui do meu lado a primeira coisa é sair do perto dele até aí eu fui depois você pensa vou dar um passinho para cá você tem quanto acrobetics ember nada eu tenho meia destreza então role o elogio eu não peço é que ele tem uma caralhada ele vai tirar mais que 10 que é dificuldade sabe você vai pedir para ele você vai pedir para mim você pode tirar um ainda né você pode droga deixa eu só ver então se não tem um spell que eu possa jogar e explodir o mundo cara vou passar nisso eu tenho que tirar no mínimo destreza isso porque eu tenho eu tenho 15 de destreza imagina se eu não tivesse beleza de boa você andou aí sem escorregar e eu vou e eu vou e eu vou eu vou dar um mau olhado nesse cara cara da puta qual? o cara aqui da frente? qual que é o primeiro age dessa brincadeira esse brother aí quem? primeiro age deles? primeiro age deles é não esse brother aqui esses dois aí se você quiser eu posso tentar dar um jeito neles na dúvida cara create pitch esse cara já morreu esse cara é o que você vai dar um jeito é o cara que me atacou beleza você vai ser caçada demais esse jogo cara beleza então você jogou um mau olhado no cara vou rolar o will dele aqui não passei você tirou o que? eu ia tirar ataque beleza então ele perdeu ataque por 8 turnos que é a duração isso é esse aqui eu podia tirar save desses caras eu não sei se você jogar um pitch nisso daí esses caras devem ter reflexo eles são ladino pepa sua vez eu vou dar um create pitch aqui beleza como você está cogerando uma área complicada tem gente próxima tem gente concentração pra não perder o ataque não perder mais jeito que foi falado aí embaixo ele pode dar um passagem pra cá pode você tem que colar só um acrobatic mas pode eu acho que concentração é mais fácil do que acrobatic vai ter o meu zero mas eu não tenho um bônus de mais 2 de destreza a concentração é 15 mais 2 vezes não é mais dito é 19 tá um great pitch não é tão fácil assim de fazer e o acrobatic é 10 10 então eu vou tentar um acrobatic beleza então o mago vai dar um pulo pra trás assim ele olha assim olha pro lado e vai dar um pulo pra trás pode ser ele cai em cima da mão beleza e você cai aonde você está você cai pro prônio se eu não falha por mais de 5 ok eu acho que quando ele não falha por mais de 5 ele pode rolar um reflexo pra não cair prônio não é? oi? quando ele não falha por mais de 5 ele pode rolar um reflexo pra não cair prônio não quando ele não falha ele cai prônio quando ele cai mais de 5 ele cai escorrega pra baixo na verdade então você ainda pode usar magia você não tem problema você vai ter que fazer concentration não tem nenhum problema sabe? 19? não existe nenhum bônus você tem um hit chamado combat casting? eu acho que não então nenhum bônus ok você pode conjurar sem fazer isso para quando você tomar um ataque problema é que se você tomar um ataque tipo da única que você tomar você vai ter na melhor prioridade pra sua outra magia sim hum hum não é então melhor parar concentration como? você vai congelar magia ou não? você pode congelar defensivamente fazendo um teste de concentration sim sim se você falhar no teste você perde a magia só que se você tentar soltar sem concentration você vai ter um ataque de oportunidade mas esse 19 é 19 tipo puro tem que tirar mais de 19 no dado não é? não mas se o caster level mas acho que o que você usa pra conjurar magia olha lá olha lá a sua na ficha tem um botão que você clica ele na ficha deve ser 5 mais 3 deve ser 8 seu bônus provavelmente tem que te dar um outro dado ah, então tá eu tô procurando isso na ficha tem que olhar em Spells na aba de Spells tá ah, concentração achei é 8 seu bônus foi passou e mesmo você tentou dar um passo pra trás não conseguiu isso caiu no chão aí você se concentrou assim e começou a congelar que é isso? um árabe? é o Jalalal bom você não sabe se é uma bola de fogo ou se você tá atacando um avião o mais engraçado é que aparece um buraco no meio do telhado nossa Peppa não não faço não essa magia ela tem um problema muito sério se você termina o seu turno adjacente a ela você tem que fazer um teste de reflexo senão você cai dentro ou seja você vai fazer um teste de reflexo agora pode colocar ela mais pra trás se você quiser se você quiser você pode colocar ela mais pra trás também sim mas aí o nosso amiguinho não vai ter que fazer isso? no final do turno dele se ele permanecer então põe um pouquinho mais pra trás vou colocar vou colocar de 4x4 mais fácil você vai colocar sim então pode ser? aí só um deles vai né um deles cai agora se ele não passar no teste e o outro tem que fazer um seio de reflexos pra não cair no final do turno dele se ele ficar aqui se ele se mover beleza não feito beleza rola um reflexo aqui qual que é a dificuldade? eu acho que é 17 peraí eu também acho que é 17 beleza estou rolando aqui eu acho que é maior que 17 porque você tem spell focus não tem? vai ser 18 tenho sim beleza o cara caiu aqui tomou 9 de dano na queda então ele caiu pra dentro do buraco essa dimensão e tá lá Dora você está aí segurando a mão do eu não vou soltar só não vai fazer igual uma vez fizeram com o corpo do ícara o costelo por que? deu 8 de dano um corpo seu usador é de arma uma vez desmaiaram o ícara no RPG um ogro e o ogro usou o ícara como arma eu sou pequena eu não sei todas as coisas tá não vejo vantagens aquela imagem eu vou bater nesse filha da puta com esse outro filha da puta se encaixava muito bem pra você sair daí pra você andar pro moral segura você tem que fazer acrobatics ou climbs se você preferir já que você está em caída pra você poder andar pra segurança é porque ele é menos 1 meu climb é menos 5 oi 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 ela está melhor aqui ela tem algum bônus eu estou ajudando ela agora você não ajudou ela agora você está você tinha um bônus você tinha um bônus você tinha um bônus de mais 2 agora pode andar você conseguiu andar de boa pode andar pra onde você quiser seus carros e você conseguiu andar e escalar e foi andando pode andar pra onde você quiser ou vou cair mesmo de volta pra casa nem estou né vou embora tá tudo resolvido já eu vou o que que é isso aqui é uma porta que dá pra andar de baixo só isso é onde a gente vir aí em vez de criar um buraco no telhado eu vou pra lá às vezes um buraco que resolve beleza tem que ter um atalho esse cara aqui você vai passar pela área dele você vai tomar o ataque dele tá não vou passar peraí ela deu só 20 nossa o que que o Peppa tá andando junto comigo não sei sai Peppa vocês já ficaram amigos assim o que que é isso gente não tipo assim dá o medalhão dá o medalhão eu vou você pode curar a gente sabe dá um channel energy já que agora você tem selective channel não eu quero sair daqui eu vou falar eu vou passar por baixo da terra de todo mundo e eu vou pra cá você tá protegido você tá protegido aí amor esse cara aqui você pode falar é dele tá vendo esse cara aqui nossa mas que esse cara chato Rafa aí você tá protegida não tem ninguém te atacando aí ninguém te ameaçando aí e você pode curar a gente eu curo esse cara aqui é que se eu tô ameaçando eu vou cair daqui não vou não se você não não andar você não tem perigo de cair é então tá se você ficar de boa sabe assim aquele momento que você tá no alto telhado aí que você senta e fica de boa você tá equilibrada com um pé de um lado do pé do outro se você mexer um pouquinho você cai você tá mais ou menos mas enquanto você mexer tá de boa então então amarrou quem? não usa channel energy que aí você cura eu peppa e você porque você precisa de cura você cura 6 em todo mundo aí peppa ember não sei se o roger tá machucado eu tava com 2 vida beleza pode se curar aí todo mundo cura 6 curaram? peraí me curei beleza aí você ignora os inimigos você tira eles da área então é uma aura de energia e quando chega nesses caras ela abre e continua além deles sabe completamente ignorando o quadrado deles mas sempre ele fala aham beleza esse redio que tá no buraco aqui ele vai tentar escalar e não vai conseguir porque é difícil pra caralho escalar o buraco então ele tá ok mas isso daqui mesmo é um telhado? sim só que é um buraco extra dimensional é um buraco que tem fundo basicamente ah entendi ok ele abre um buraco pra outra dimensão basicamente é uma coisa ah tá então foi menos impressionante do que eu queria que isso? você acabou de abrir um buraco no inferno é bom eu ainda tô ela tá agarrada em mim ainda ela tá em pé ela tá de boa ah então beleza ela tá suave bom vamos dar dois socos nele nesse cara aqui do lado manda bala empurra ele empurra ele tem um buraco atrás dele ó deixa ó aqui meu empurrão agora é aquela hora que o o Torek podia dar um brush pro cara do buraco ia ser bonito olha o meu empurrão aí ó você errou mas o segundo você acertou e tipo derrubou o cara olha o corpinho dele caindo beleza é o turno dele ele tá desacheno a gente já sentiu o buraco ele tá desmaiado e ele escorrega pra dentro do buraco fala que ele cai em cima do outro e desmaia o outro é verdade ele não cai só do outro mas ele tá quase morrendo por causa dessa brincadeira sabe eu atravesso a ember aqui e vou você consegue andar de boa aí que você é um shotsbucker que tem bastante acrobatic sem se preocupar com isso e bato nesse cara que tá aqui do lado saudades quando eu era shotsbucker e você derruba o cara chega aqui dá uma estacada nele ele cai ok gente só um violento beleza doordec quer subir? então amarra uma corda dá uma mãozinha calma calma a gente te ajuda relaxa vamos lá o que a gente tem que fazer pra ajudar ele? só ficar perto dele pra fazer testinho só rolar o corda vamos lá é o roberto mesmo? uau tirei oito no dado caraca olha se você não tirar a sua armadura acho que vai dificilmente vai conseguir subir aqui dá pra o rober amarrar uma corda no torde aqui puxar dá pra puxar dá pra fazer só que ele vai ficar ele vai ficar no chão ele vai ficar andando no chão basicamente ele vai ficar sendo arrastado tipo cara é só até chegar aqui ó mas a gente não vai mais lutar no telhado né? oi? a gente não vai mais lutar no telhado será? então né véi eu vou ficar eu vou ficar tirando parado tem um arco agora enquanto vocês caem eu vou andar e ficar de costas pra parede pra evitar surpresas quando vocês estão aí içando o anão né pelo menos o eluardo roger ele içando alguma coisa pux pux sai da torre do relógio aqui que coisa caiu que coisa eu já mostro pra vocês caiu lembra que o cara falou que tinha asa tinha asa tinha asa ah é sai o cara do quarteto fantástico né o coisa sai dali depois você recome das minhas piadinhas costela é uma mulher pássaro com uma uma cicatriz na testa sabe com fogo na mão eu sabia que eu ia usar o que eu precisava acabei de comprar magia e ela tá voando aqui ou será que gralhando e roda a iniciativa novamente será que ela está voando ou será que os pensamentos dela vão arrastá-la para o chão e vamos lá primeiro a Gi é o Pelord ela tá voando só até chegar a minha ação eu vou até a frente do Pepo aqui e entra em posição defensiva falo pra ela descer aqui pra gente conversar nossa vai cair no buraco aí o buraco já foi embora já acho que já passou só e o cara lá dele morreu desmaiou ele deve ter tipo voltou pra cima só com teta aclinada e deslizou pra baixo eu tô basicamente com a Rappia na frente meio que em posição defensiva beleza tá só preparada pra caso se ela chegar perto pra bater vez dela deixa eu ver com a versão que eu fiz dela um pouco mais forte que é normal não pra que vocês estão seis pessoas devem estar em quatro é um bom motivo eu acho que eu fiz o que eu quis fazer aaaah eu não fiz eu não fiz eu não dei bola de fogo pra ela putz cara não dei você sabe que uma bola de fogo provavelmente você matava todo mundo aqui né por isso que eu não dei provavelmente beleza ela aponta pra vocês gralha gralha alguma coisa assim sabe morra homens malditos ela tem a voz da fada é a mesma voz sério é a mesma voz do dragão deve ser parede mata e ela manda um Scorching Ray em você Fael também você tá no Fael tá de boa acho que é toque acho que não tô de boa senão acho que não dá pra rolar reflexo não é beleza te acertei quantos de dano? beleza não sei quantos você toque porque eu tô errado tô falando mas tem bastante né não tô deixa eu ver tem mais aqui 16 eu errei sim tem bastante deixa eu ver isso aqui e ela manda um raio de fogo em você só que tipo você esquiva sabe dá um pulo pro lado esquiva do raio de fogo dela ó Peppa tá ela tá muito longe como é que tá o negócio aí ela tá voando mais ou menos uns 20 pés de altura em relação ao teto tá eu posso dar magia de toque ou toque a distância pelo corvo já pode se você pode ainda eu acho que você ainda não pode eu ainda não posso? acho que ainda não acho que ainda não acho que ainda não se pá pode eu vou olhar aqui peraí que eu tô com o negócio de maluco aberto Delivertude Espera no nível 3 que você ganha então você pode então eu posso isso não conta minha cusparada de ácido diária né como assim ó caramba sabe aquela cusparada de ácido que eu não tenho sei ela é toque a distância não isso não é magia isso é sua habilidade isso é habilidade tá então eu vou dar Magic Miss Muzzle nela beleza então você lança um Magic Miss Muzzle nela é isso né isso então só lá são 3 mísseis por causa do negócio lá estão saindo 3 mísseis acerta em cheio acho que ela não tem nenhuma pretensão contra isso não tem e ela toma nome de dano então lá grita mano maldito pagará por isso você cheira humano Amber esses seus pensamentos sobre o estraço aliás humano estão pesando na sua mente rola o Will Burning Tots é Burnened qual é a dificuldade? é magia de nível 2 quer dizer que é 7 né 17 qual é a escola dessa magia? cadê? encantamento enchantment combustion light effect funciona aqui eu tenho mais 2 contra illusion então eu teria existido mas não é illusion beleza então agora ela está heavy encumbred tem o link da magia fácil aí? ou rola ela aí eu acho que isso funciona para qualquer criatura controlador independente do tamanho sim você sentiu um criatura com a realização de seu peso e responsabilidades desfeitado e estranho por esses pensamentos os criaturas ganham heavy encumbrança e não conseguem de lutar beleza ela começa as delas começam a se encurvar não consegue andar direito sabe ela fecha o olho você grita de dor assim soou o gnomo lá falando para ela lembrando das falhas que ela cometeu na vida dela e ela lá e no próximo turno ela tem que descer sim tour deck bom aproveita aí quando ela está no ar está fácil de acertar vou atirar aqui né atira aí você pode estar aqui em cima eles estiçaram beleza eu acho que você errou você errou você mandou a flecha ela ia acerteir na cara dela mas a flecha foi desviada no ar por algum poder mágico sabe mage armor dela mas você falou que ela está descendo ela está descendo não preciso falar vocês estão vendo Dora você está aqui Dora você está mutada se estiver aqui Rafa eu voltei sua vez o que está acontecendo a galinha está caindo estamos lutando contra aquela galinha o que? que galinha? está caindo está lutando a galinha está lutando contra a gente é uma mulher de pássaro e ela está indo para o chão e ela está angry ela é quase um angry bird nossa eu já estou saindo mano aí cocelo o cara é pior que eu tá esse vai ser o nome do episódio praticamente angry bird te esconjuro Caio sai de mim nossa primeiro eu vou abençoar a cabecinha desse rapaz que falou essa piada para que novas venham dá um bless dá um bless dá um bless para nós vou dar um bless todo mundo bless não quer demais beleza e você abençoa a galera todas as famílias amém todo mundo está se sentindo abençoado é aí agora salto rogar ela já está no chão ainda não ela vai chegar no chão no turno dela você pode esperar se você quiser vou andar vou dar uma andada aqui beleza rola rola acrobates você está louco para eu tirar um olha a verdade olha meu um era para ser um ataque pode andar à vontade eu vou ficar tipo aqui vou arrancar um javelin e jogar nela arremessa pode rolar então ele vai andando tirando um javelin das costas e arremessa puf que ela lança mas você joga nela vai acertar em cheio mas daí pega na proteção mágica dela e é desviada para o lado a próxima ela acerta está funcionando ela está descendo né está descendo ela cai reto não sabe ela vai descer para o chão não sabe onde ela vai tem asa acho que ela pode planar para algum lado está tipo vem para cá só para aumentar cobrir a área e estou esperando se ela passar perto eu bato beleza vez dela acho que ela vai pousar ela vai embora desce no chão aqui ahhh malditos humanos ela mira tem eu de humano aqui tem o Peppa tem o Hogar que é meio humano é verdade o Hogar é meio humano o Peppa não dá para saber o que ele é ela sente o cheiro de humano vou atacar o Peppa então ela senta aqui começa a congelar umas palavras arcanas maldição pagará pelo que fez a mão dela pega fogo e ela atira em você Peppa olha lá eu tenho que fazer um ataque não você fala eu rolei cadê meu ataque caralho eu coloco toda vez eu coloco aqui ele não vem beleza eu te acertei Peppa ok deixa eu ver aqui ah vai demorar então ela te deu uma rajada de fogo de 4dc de dano então nossa caralho acho que derrubou Peppa derrubou 20 de dano foi para menos quanto Peppa menos 6 6 e 6 deu Peppa queimando os mandos dele queimam sabe queima olha nós vamos ver o rosto dele Peppa rola constituição constituição é isso estabiliza tá lá na primeira parte de general né que é com atributo beleza não você continua morrendo você vai perder mais um de vida você tem quantos de constituição no total tenho 12 eu acho 12 se você chegar em menos 12 você morreu você vai perdendo um por vida infortuna até você estabilizar se você adora a gente tocar se você está salvo é eu acabei peraí é que alguém já tinha tirado um de vida meu eu tirei um tá eu já tirei um aqui beleza Amber o que você quer que tira ataque CA curo Peppa eu não curo cara tira CA CA nossa bombou a minha cabeça você falou que você não cura entendeu eu posso cuspir nela também sabe é legal adoro essa magia você pode tirar CA dele eu acho bem interessante eu fico agindo esse grupo começa o combate beleza evil eye nela eu acho que o roga mata ela no próximo quando chegar no turno dele basicamente o que aconteceu você encontrou um passarinho eu vou me enganar toda vez que você cagou na minha cabeça eu vou cuspir em você passarinho exatamente eu viro pra ele e falo assim se eu fosse uma bombinha eu cagava na sua cabeça e aí eu pego e dou um evil eye nela que parece que ela não passou no wheel não então ela tá olhando pra bruxa meio incomodada com pensamentos nebulosos na cabeça sabe ela tá ela não tá legal a gente pode dizer tá tá tô triste tô triste tô daqui vou tirar daqui né gente vai lá cura o pepa cura o cara aí você não tem Leon Hades vou levar o Leon Hades no pepa beleza pode curar eu bem lembro quanto que cura o Leon Hades caralho se você for falar de no puro deve ser 2d6 não 1d6 ele é nível 3 isso é 1d6 uau ele te curou 4 você não voltou a vida mas pelo menos separou de se estabilizou cura fez você parar de mal correndo tá menos cura os 4 aí pode curar não vou mexer agora não que eu ia fazer outra vez já tô fazendo Dória dá um channel aí sua vez Dória dá um channel outro channel aí você traz o Peppa de volta e cura você olha eu tô na distância certinho do Evil Eye beleza cura caraca essa foi espirinha Dória levantou a mão pra cima invocou o poder da vida e galera chupa você se cura também viu amor acho que com 12 você fica full deve estar full cura todo mundo vai é vamos lá né você falou pra tirar se a eu tirei né cara eu acho que você vai explodir se os ataques pegarem bem provável primeiro você vai rolar aquele acrobatic esse malandro é verdade pra um ajuste mesmo pra ajustar qualquer movimento ai fio beleza falei que eu venha cair aquele cara andando com a pontinha do pé assim pra não cair gigante mas deu cara de quando olha só não confirmou mas olha a minha CA era 18 como o Evil Eye que é pra 16 olha que legal a confirmação foi 11 tem mais um de bônus por conta do blesse mas mesmo assim não vai o 11 não vai confirmar mas você deu heavy encumbrance é só pra voar ela perde boa pergunta deixa eu ver porque heavy encumbrance eu acho que você perde CA acho que você perde destreza na CA ela tem destreza máxima deixa eu olhar aqui peraí isso é importante heavy encumbrance vai explodir muito ou pouco então ela basicamente tá com bônus máximo de CA de destreza mais um deixa eu olhar a ficha dela ela tomou tudo cai se pá ela tomou tudo porra que conta foi esse caralho a minha CA tinha caído em 2 tinha ido pra 16 caiu em mais 2 foi pra 14 não não foi ainda ela não tem tanta despreza na CA assim ela tem 3 de destreza mas o bônus dela mesma é o 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 você não acertou por muito pouco não confirmou né acertar ele acertou acertou e você derrubou ela ela tá inconsciente já ele até matou ele deu 23 você deu você deu uma cara era um boss era um boss é que era um boss na água que voava mas o gnomo zoou ela era um boss na água que voava se não fosse o gnomo agradeçam que as minhas entregas foi mais cedo beleza acabou o combate o que vocês fazem então não temos o que fazer eu tô quietinho vamos ver o que ela tem do telhado quer amarrar a pessoa quer amarrar a mulher aí pra saber a gente não tem nada pra perguntar pra ela né vamos sair do telhado eu não gosto eu pego ela pela asinha e falo vem pra cá leva ela pra baixo amarrar a ela mordaça ela pra um sota magia eu só vou investigar aqui pra ver o que eles tinham realmente roubado das pessoas o que eles tinham de loot ó bem vamos aos lutes então melhor parte lute time lute in time ela essa mulher aí ela deve ter umas coisas boas eu acho deixa eu ver aqui bom tinha aqueles né quanto será que vale a asa dela olha só olha só quantas cabeças a gente tem aqui que a gente pode fazer uma center school ah teve um que morreu que caiu lá embaixo cara é então e a dela olha só olha só vocês são muito mal a dela não morreu velho não eu não sou mal eu sou neutro o outro só morreu porque ele caiu eu não tenho culpa que ele caiu eu tava segurando a Dora eu tinha uma escolha eu era a Dora eu era ele eu acho que a Dora eu acho que a Dora eu acho que só morreu eu acho que só morreu isso que foi o que caiu é assim então assim gente ó ela tinha uma posição de curlete ruins cinco dardos caso alguém queira brincar de jogar uma masterwork spike de ganglet não coloca de blocar na mão um amuleto natural mais um e 45 gp fora isso pelo art se fuça aí no meio das coisas deles né e vocês encontram basicamente um catch de coisas sabe de itens que não tinham guardados aí tem 12 pp 279 gp 1303 sp calma Caio 120 quanto? vou colar aqui é mais fácil 1302 sp 530 cp peças de cobre e joias né no valor de 750 gp só um dinheirinho aí não é tanta coisa assim mas é um dinheirinho tem bastante dinheiro só esse amuleto da armadura natural é bom dá pra deixar com os tanques da frente tipo roger eu ia gostar mas um de CA sempre bom essa spike de gauntlet pra mim pode dar fim dessa porra o que que é isso? uma luva com espinha é basicamente por mais que ia parecer legal dar um soco com ela não primeiro que eu acho que ela nem serve por quê? você tá falando que a minha mão não é delicada exatamente essa mão de orca a gente vai passar uma natural arma pro roger é isso? é bem melhor pra ele porque eu tenho CA demais CA demais e problemas com escadas ou eu ganho armadura natural quando coisa cai quando eu uso muita gene comba viu fica tranquilo era o que eu ia perguntar armadura natural é a melhor coisa porque comba com qualquer porcaria não é que comba com qualquer porcaria é que o amuleto de natural arma ele aumenta se você já tiver ele aumenta ela basicamente entendi porque num combo é usar amuleto com aquela magia de druida que também aumenta não vai aumentar duas vezes vai aumentar uma vez só entendi é igual a minha também a iron skin também aumenta é isso? você não poderia juntar com a armadura natural que ela aumenta? aham a iron skin é? tá então você não poderia combar também com a amuleta pra você não daria certo porque são dois aumentos diferentes não funciona tem que ser um outro beleza e o que vocês fazem agora depois de lutear esconder os ladinhos bom o que nós vamos fazer aqui só? vamos levar não sei o que fazer com ela não sei o que fazer com ela na verdade quanto que tava a ásia mesmo você falou? eu tava brincando cara calma calma desvalva ela aí curva ela antes de lutar o que é essa criatura? é uma estrix é um tipo de uma nóis de passaróide que existe tipo uma sereia ele é conversável tipo ele se a gente soltar ele vai sempre fazer merda você não sabe vai fazer merda perguntando pra Inver pro pé pra alguém que tenha conhecimento sei lá de repente você pode soltar na mata tátia natural ela tem asa ela volta de volta ela vai de volta ela faz caminho vai passarinho você joga assim você joga pra cima você conquistou sua liberdade vai ah não sei vou rolar um knowledge dessa o que é a cana? não é como é uma roca tem um trauma com ele eu nem tenho tem um rola quando eu era pequenininha eu vi um passarinho só que tipo ele tava com a asa uma escada aí eu falei tipo voa joguei ele pra cima que dó voa louco louco é ruim nunca mais a Rafa é ruim pra caralho não, eu não sabia eu pensei que ele fosse voar ai ai o menino é ruim, gente a vida real não é Disney às vezes eu me pergunto se você descobriu isso até agora é umanóide, gente não é nada demais foi mal no dado olha vocês dois falaram até que bem não é tão difícil assim é um tipo de criatura inteligente tão inteligente contra um ser humano normal são um pouco selvagens meio bárbaros apenas tão inteligentes contra um ser humano normal e eles são relativamente comuns aqui em Piliá eles tem uma cidade uma aldeia e tal só que eles geralmente odeiam humanos eles geralmente odeiam muito humanos sabe então você não acha que é bom soltar um bicho desses aqui que eles talvez seriam matando humanos e tal só falar na casa do Barzilai Barzilai come esses bichos no café da manhã joga no ventilador mesmo depois tem que passar uma mensagem aí boa Barzilai come esses bichos no café da manhã bicho eu falei eu preciso de umas caveiras assim se vocês quiserem me dar tipo realmente ela vai causar mais problema na cidade mas fazer uma chance de espantar ela daqui fazer ela sair da cidade tem uma chance de prender esse bicho na cadeia então só que dá pra milícia tá ligado pros guarda é a mesma coisa que ou matar ou soltar tá ligado mas a gente tá seguindo a lei a questão é o problema é que eles usarem ela ou eles podem usar ela ou eles podem perguntar porque diabos que a gente foi tomar um líder quem que são essas pessoas sabe somos bons cidadãos somos cidadões de bem sabe que cidadão de bem no Brasil faz mais ou menos isso que a gente faz sai matando todo mundo cagando nas coisas vai ver por aí uma sentida nos outros é tipo isso aí cidadão de bem aqui acertando flecha nos outros também chamando a galera de bolsomito cidadão de bem brasileiro então não sei fica nesses computador ruim dá isso aí amor por um lado eu não quero matar ela porque tipo sei lá sempre pode ter boa chance dela tentar ser de mim mas o problema é que não acho que ela pela característica dela em si talvez até da raça dela da cultura dela ela conseguiria fazer isso então se ela tivesse alguma história vocês decidem logo porque eu tenho dó e eu vou lá curar se você demorar muito vai curar nada amarre o agulho no esboto amarre o agulho liso ah então a gente faz assim adora a cura a gente bate nela a gente pega a XP adora a cura não cara é esse aí tem como intimidar ela pela vazada assim então pelo menos já que ela é inteligente dá pra tentar só tem problema com isso também tipo beleza a gente vai livrar a cidade dela mas pra onde que ela vai depois o máximo viver com a espécie dela a gente tem problema demais pra onde ela for não é meu problema não nesse momento exatamente é um bicho é um animal deve viver com alguém não é um animal não gente isso é um humanoide pessoas também são animais pessoas também são animais momento filosófico algumas mais que as outras o problema é que a gente vai estar livrando a cidade de um problema possivelmente está causando um problema pra uma outra cidade ou pra uma outra vila a outra opção é matar vou prender prender tem um problema como é que a gente vai prender a gente tem uma cela aqui do pessoal vamos decidir isso assim você bateu pra matar ou não ele só desmaiou ela não chegou ela não estava fazendo pra matar não e também tem problema de levar esse bicho pra casa porque lembrem-se que tem já tem traidor lá infiltrado na bagaça então pra que é que você já soltar esse bicho também Caio alguma chance de tentar converter essa criatura olha não vou dizer que é impossível mas é bem difícil eu levo a minha casa eu escondo ele só é esse a casa da Amber de prisão a Amber vai estar cuidando dela com os cachorros e daí lá vocês estão tentando eu tenho que achar um gif de conversão o Amber usa render o animal nela também vai que funciona você não queria um cohort? quem sabe esse bicho voa deve dar um deve dar um ranger da hora ela é um sorcerer essa criatura basicamente a gente transforma ela num arqueiro de boa você vai usar um arqueiro arcana eu acho que ela tem não é o Antônio que ela tem dardos é uma bosta mas ela tem então o que vocês farão com o Wondry Bird dá pra deixar ele calcular tipo ela é uma pessoa muito raivosa é possível mas não é uma coisa fácil de fazer a gente faz as terapias que adora sabe como que é rostinho fofinho bonitinho não dá vontade quanto tempo levaria pra tentar fazer ela acalmar bastante tempo quanto tempo demoraria pra domesticar ela ela não é um animal pra ser domesticada ela é cara você só tem que usar o método de conversão correto tudo bem mas esses bichos vêm de algum lugar de onde eles vêm tem uma tem tribos essas criaturas aqui em que ele há que tem várias tribos dele ele não dá pra despachar esse bicho pra essas tribos não porra como é que é colchete eu acho que isso foi certo aparentemente isso foi certo ah cliquem na porra do link aí que não é fácil quero véi quero que apareça do lado por que a gente não deixa ele aí vamos converter cara você só precisa dar força correta pra converter isso então a gente não tá querendo deixar esse bicho aí porque ele não curte humanos entendeu tipo é deixar ele aqui é a mesma coisa que não ter feito nada é como se a gente tivesse uma quest de matar esse bicho e voltar pra matar esse bicho aí a cada um desses seis dias provavelmente ele vai estar mais forte sim a cada um desses dias ele fica mais fritão bom não ficando mais forte tudo bem e aí senhoras mata então o que vocês pretendem fazer quando cara eu me mata essa porra velho sinceramente você consegue identificar se ele é o Caio ah eu tenho detectivo oi diga Dora se eu falar se eu curar ele e eu mandar aquela magia de falar pra ele obedecer e eu falar que ele tem que me obedecer pra ele não ficar aqui e ele não ir atrás do sua magia vai durar um turno do povo dele lá então mas ele vai chegar o mais perto possível do povo dele em um turno pelo menos ele vai sair daqui mas um turno ele não vai atravessar a rua não era um minuto um turno são seis segundos que fosse um minuto o Caio um detectivo nela ela é evil pra caralho isso é muito difícil de responder olha só não é evil não seria tão mais fácil é impossível agora não dá mais esse bicho pra ele voltar pra tribo dele você pode tentar então pode tentar não prender ele provavelmente vai voltar a gente vira a gente vira e fala assim é o seguinte você vaza daqui da intimidade se você voltar da próxima vez a gente te mata pronto se ela voltar e der trabalho de novo a gente mata a gente deu a chance dela converter deu a chance dela vazar e causar problema lá no inferno não quer exatamente não quer a hora que ela voltar de novo não é que a sarrafo nela e não dá e acabou já usa intimidante e fala que se a gente achar ela em qualquer cidade causando qualquer problema mata ela não qualquer cidade também não deixa ela causar problema em algum lugar o Caio disse que ela vive em tribos porque esses bichos vivem em tribos deixa os bichos viver com os semelhantes dele volta pra sua tribo e seja filho do Slash se não vai acontecer o sarrafo não sei então você não acordar a criatura e falar isso pra ela é isso é porque diabos é o céu da tribo dela vai vocês acordam ela vocês vão amarrar ela antes sim claro você vai acordar ela adora dá um curi light wound nela olha o chanel se você preferir acho que é melhor acho que vocês aceram aqui embaixo pra fazer isso por razões de me empilhado olha essa tá uma cor em 5 ela tá uma cor em 5 e ela acorda ela já acorda assim com a cor suave tem um soco na cara daquela marca sabe no rosto dela ela acorda em volta lei marinha da pena cara dessa vez nossa Caio eu achei que não ia conseguir hoje mas eu conseguia pessoal hoje tá talentoso especial aqui gente esse aí high five pra você e ela acorda olha olha que que você sabe quem tem o maior intimidate aqui provavelmente rober provavelmente rober creio que sou eu olha agora então né ela tem carisma eu tenho bônus de 2 só se tiver em lugar escuro e bônus de 5 se for eu tenho 7 eu nem sei quanto que eu tenho deixa eu ver se eu tenho alguma coisa eu tenho 6 gente eu tenho 3 bom primeiro vocês vão perguntar porque que ela saiu da tribo dela pode ser um bom motivo o que você tá fazendo aqui enchendo o saco minha o que você veio fazer aqui em Targo eu eu vim liderar os taiflis em uma tribo geladinos pra que porque quer saber porque você vai decidir se a gente mata você agora se quisessem me matar já terem me matado na verdade a gente tá decidindo ainda é é que a gente é bonzinho sabe a gente prefere saber porque que as pessoas tão fazendo antes de matar elas sabe tem que dar o direito de defesa se você for convincente o suficiente né aí você sai daqui vai voltar pra sua tribo só que se você voltar a gente vai matar você agora se você for ficar enchendo o saco a gente já mata agora problema menos pra nossa cidade se querem matar matem não falarei com humanos odeio humanos tá aí olha pros humanos da sala e o Peppa o Gany o Elward é dar um sorriso gigante pra ela ah não sofrer problema seu tá ligado ela não tem problema comigo eu odeio humanos não é só de gás mas eu odeio mano que que foi prenderam numa gaiola você não gostou o louro que é biscoito um tideral fist é isso tá vendo por isso que ela não gosta de humano velho porque o humano é cuzão velho é um bicho ruim que é o tal do ser humano cara nem no FPG o humano é bom velho carismático então fica ralph o anão e o asimar muito melhor agora humanos fedem eu tô em cima do telhado eu vou quebrar o pescoço do passarinho aí eu viro e falo assim então vou repetir o que eu falei você vai cooperar ou como é que vai ser rola a diplomacia nossa senhora ela tá hostil cara essa diplomacia não chega nem perto eu tirei 5 no dado é então eu tirei 5 no dado mas fácil eu ter dado um help pra Dora vai lá Dora eu sou o bad cop você é o good cop ajuda aí cara eu chego perto dela e eu falo que de perto assim as árvores dela são muito bonitas o que que é feita até na dela o que que é feita sei lá como que ela cuida sei lá que shampoo você usa que shampoo você usa a pessoa ela tá tentando ficar amiguinha dela primeiro primeiro tirar o hostil senão não chega no caminho nossa deu vontade mas pode matar esse bicho o bicho vira pra mim não te interessa o cabelo é meu filha da puta e ela fala eu uso sangue de criancinha nas minhas asas eu acho que é mais fácil matar mesmo quer tentar? não ah não ah não isso aqui o cara se mata tenta por favor cara ela tá quase morta vamos lá essa última esperança cara ela fala sangue de criancinha eu vou atacar ela vamos lá eu sou paradinha no único jeito de eu te conversei aqui com esse martelo na cabeça se você não cooperar depois que ela dá uma declaração que usa sangue de criança cara tipo pra mim isso é um atendimento gente a minha reação é extinguisar ela é acho que não foi agora não sei se motivo pra saber se você acreditou na criancinha não é mentira vocês sabem que é simplesmente uma vocês sabem que sangue de criança não faz asas talvez pro bico prazo sabe o que não faz cara você sabe que existe uma forma de você deixar as pessoas mais novas no petfinder que é deixá-las mergulhadas em sangue de uma pessoa mais nova e aí você não sente os efeitos da idade mas você tem magia pra isso não se esqueci quando é só sangue ela é uma maga é só sangue ela só tem que jogar fogo só isso só sei que eu tô te enganando ela na testa vai terminar ela? uhum você desacordou ela? não tem que falar não tá help tem que rolar? não você acertou não não tipo você tá chutando um cachorro morto sabe eu mato mais adoro troca o degra com estilinho só ia matar ela eu vou caralho eu pra mim não faz porque eu realmente eu sou neutro então tipo não não vou matar não não consigo eu finge que eu mato eu saio saindo daqui só pra eu ficar com a moral não eu tô sentadinha aqui de boa a chingada saiu tá de boa aqui só esperando o crânio dela cair tá ligado é é então tipo eu olho pra bruxa você queria o crânio né mas eu só tenho o martelo não mas vai matar ela mesmo ela ainda tá viva gente mata logo eu tô quase voltando correndo o bichinho tá bom quando o degra né beleza paladino vai lá você tem os machados é verdade tem os machadinhos você quer dar uma declaração paladino o porquê que você tá fazendo isso o nome da justiça e o cidadão você era o bem melhor dessa cidade você já causou problemas demais roubando esses inocentes e matando os outros pessoas indefeitas pra Dora foi o final o final e você ameaçou aquela garotinha como é que chama no Friends lá no final pra menina não saber que morreu no final pra fazenda esqueci o nome pra fazenda ele fala beleza você levanta o seu machado ou seus martelos e mata ela e dá a cabeça você se sobrou a cabeça eu usei machadinho pra estragar o velório que horror gente eu já tenho minha primeira eu sei que que iria curar ela a outra tava no chão lá embaixo isso aqui é uma ventura boa você viu meu pirato meu pirato matava todo mundo eu falo pra Dora que a gente manda dela foi fatal nossa não faz isso não vou traumatizar é a ideia tá bom parei vamos fazer isso não então Dora só queria dizer que aquele estilinho me pegou me enchei não teve como salvar ela já foi pra fazenda fazenda Caio que falou que ia fazer música terrível que música terrível Caio que música que dá desespero assim tipo eu não escuto mais música do ouvinte é só se aumentar o volume é mas se não tá muito baixo menos não fica na aba de configurações a última aba então é isso então é isso e aí lá embaixo tem um pra desespero beleza Caio eu vou lá pra minha casa e eu vou colocar minha primeira central school você não pegou o outro crânio então velho só tem ah o outro morreu também o que caiu do telhado o que caiu do telhado morreu Caio Caio acho que eu voltei aí caiu o Tiflin que caiu do telhado morreu quebrou o pescoço ah então eu tenho duas center school beleza alguém tem com problema com os movimentos da situação com ter matado a criatura e tal não eu sou bom eu sou você é o paladino você deve ter feito um julgamento justo eu não tô muito feliz não mas quando eu vi já tinha acontecido eu não tenho muito o que fazer eu não tava lá você ficou muito muito satisfeito com a situação você acha que completamente insatisfeito não porque tipo se a gente simplesmente libertasse ela provavelmente ia voltar a gente meio que tava sem muitas escolhas e ela não colaborou ou pra outros locais pra atacar o problema é que tipo ela também não era evil então tipo talvez existisse uma outra maneira de ter sido resolvida a situação mas bom teria ocupado um tempo que a gente não tem ah então se o paladino que é o paladino tomou atitude que teve então bom eu vou confiar na resolução dele é que assim ele é um paladino de Torag se fosse um paladino talvez de Serenar de Deusa mais então uma deusa e Medai também não Medai também é tipo é justiceira né Serenar que é uma deusa mais tem que pensar mais em de redenção e tal Torag é um deus guerreiro sabe então um deus guerreiro dos anões das forras então não é um problema pra ele matar tanto assim uma pessoa que morreu na cidade é que é uma pessoa justa né sim sim não mataria uma pessoa qualquer teria que ser alguém que tem razões pra isso beleza o que vocês fazem agora eu pego as duas cabeças das pessoas que morreram isso eu ajustei então né é então isso é meio perturbador pra qualquer um cara não se vocês não quiser ver é só não olhar quem não quer ver estrela não olha pro céu vai pra lá então não avise eu não avisei eu tô avisando o GM não tô avisando vocês e eu vou levar as duas cabeças pro meu fair fortune liver já que a galera acha que aquele lugar é mal assombrado então eu vou reforçar essas essas crenças pra ninguém a galera acha que o lugar é mal assombrado eu vou tornar realmente mal assombrado é assim que a gente faz pra galera não encher o saco beleza o resto de vocês vai até até o local lá né o centro de reunião de vocês do Silvio Reino certo eu vou deixar as cabeças lá mas eu só posso castar magia amanhã então tá eu tenho que preparar que vocês vem aqui passa a ponte paga o pedágio ou paga o esgoto não sei se vocês preferem e volta o esgoto é legal você acha que eu vou ficar pagando essa porra? você acha que eu tenho dinheiro assim? eu tenho que comprar a minha loja tá? beleza e o resto da semana transcorre sem maiores problemas eu vou falar dos boatos pode falar pode falar pra eles como que era o nome da palavra estranha lá Kai? o que? se eu não conseguia excruciations excruciações pelo que eu tava ouvindo lá na obra onde eu tava trabalhando parece que os truines estão fazendo excruciações excruciation sabe aquela excruciate excruciate é você tá torturando as pessoas pronto mas parece que não tá público ainda parece que em breve eles vão começar a fazer isso em público meio que por medo no pessoal pelo menos isso foi um boato que eu escutei lá na obra os pedreiros ficam focando lá né não ó ó fiz um pitbull aqui beleza be right back a Rafa saiu vamos voltar aqui pra na rebelião né beleza quem vai fazer coisas dessa semana de downtime todo mundo hoje beleza então a gente vai ver no seu grão mas vai ter que juntar você comprar tudo de uma vez você não compra um dinheiro você pode você pode comprar só que assim se você ganhar é mais barato do que comprar entendeu tá tá normalmente é beleza vamos lá pode rolar o seu profession roger pode rolar o seu craft ah não esqueci o nome agora tour deck pode rolar o seu profession ou file bom proproproproproproproproproproro choque eu sou um bom trabalhador rapaz caralho beleza se você vai ser trabalhando como na taverna não perform eu não sei como funciona tem que olhar olha isso pra ganhar dinheiro. Beleza, então você ganha 10 peças de ouro com o Estela de Gorjeta na taverna. E o Tor Deck você ganha 13 peças de ouro fazendo, esculpindo demônios de pedra pra mansão dos Sarini. E Eluard você ganha 8 peças de ouro no seu trabalho. Pode entrar de todo mundo aqui? Pode, vai entrar. Eu passo perto assim do Eluard. Eu tive uma Gorjeta maior. Você é maior. Eu acho que o trabalho é melhor. Eu só acho que você chama mais atenção. Só pra avisar. O cara ficou indignadíssimo. Ficou muito triste, cara. Não ficou curtinho não, velho. Essa zoeira surpreendida de falar que ele não trabalha direito, ele ficou chuteado. Pessoal, cara. Eu não falei que ele não trabalhou direito. Eu falei que um cliente se sentiu incomodado. Ai, cara. Cliente incomodado não dá não dá gorjeta. Então, aquela luta lá que vocês tiveram contra os os Typhoons no meio da rua aumentou em 1D4 a novidade de vocês. Qual 1D4 pra mim, alguém aí? O quê? Uma notoriedade. Um decado contra os Typhoons. Aumentou em 3. Isso é pra 5. O Hercs não tem time no I1? Sim, no começo do turno. A gente tá terminando o turno agora. Porém, ter acabado com os Red Geals, e se espalhou a notícia de que os Super Ravens derrotaram os Red Geals, que eles deram fim naqueles dinos terríveis e tal, fez com que as pessoas ficassem muito satisfeitas com a situação e aumentou em 2D6 os supporters. Rola alguém aí fazendo favor? Faz favor. Alguém que tá rolando ou posso rolar? Pode ser você, Ricardo. Vou rolar. Eu já rolei o D4. É, 8. 8. Vamos pra 34 os supporters. E, além disso, houve doações pra causa de vocês no valor de 3D6. 3D10. Rola aí 3D10, eu não falo. Eu não falo 3D10. A F 3D10. E vocês ganham mais dinheiro. Então, vocês estão começando a deslanchar. A rebelião tá indo bem. Beleza. Acabou a semana da rebelião. Vou pedir pra o Ricardo rolar a turno. Você vem aqui, né? E clica em Event Phase no ciclo reivinds. Ah, tá. Tem que clicar no novo assim, né? Uhum. Tereza. Teve eventos ano passado, então não teve nessa, então não teve eventos agora. Foi tranquilo. Foi por pouco, mas foi tranquilo. Olha ali. Era 22, você falou 23. Parabéns, Ricardo. Isso é bom. Obrigado. passou a semana, tudo bem, tudo certo. Vamos começar a próxima semana. Então, clica aí na Silver Havens e cola Upkeep Phase. Pode ser você mesmo, Ricardo. Silver Havens. O que é isso? Vocês perderam cinco supporters, foi para 29. Por quê? Sempre pede, mas tudo isso mesmo, peraí. É um de seis? A gente sempre pede mais do que ganhar. É, um de seis, né? Então, né? Aí fica difícil. Já, já, eu tô saindo aqui, gente, que eu tô batendo as contas. A gente não ganhou... Ah, sucesso, lose cinco supporters. Fail, lose set. E se tirar uma outra ouvinte, você ganha cinco. Beleza. E a neutralidade caiu. Não é porque vocês tem o Repsos que ganhou na finalidade nenhuma. Vamos ver o nível. Bem, vocês têm 29 supporters, vocês estão no nível 4. Nível 4, o que é que ganhou? Eu acho que é um talento. A gente ganha um talento. Vocês são guardiões agora? E vocês ganham um talento. O que eu vou pegar é o... é aquele talento social que ganha ali o... Eu tinha ele com o meu outro personagem, com o Swashbuck. Deixa eu ver aqui. É o que ganha Diploma se... Intimidate. Eu esqueci. Intimidate, eu esqueci o nome talento. Sei qual. Os talentos que vocês podem ganhar. Vou ver aqui. Alertness. Alertness eu já tenho. O que é que faz? Mais 2 em Perception. E Sense Motive. 2 em Perception, 2 em Sense Motive. Isso. Cadê? Eu não tô achando esse negócio. É no final do... do Player's Guide. Player's Guide. Não, eu sei. Achei, achei. Ó, é Alertness, que é mais 2 em Perception, mais 2 em Sense Motive. Deceitful, que eu não sei o que é, mas ele vai ser Bluff. Mais 2 em Bluff, mais 2 em... Desgazes. Acho que é. Persuasive, que é 2 em... É, Intimidate em Blomacy. E Stealth, que é 2 em Stealth. E qual que é o outro? Deve ser Slate of Hand, talvez. Deve ser. Deve ser. Então, cada um de vocês pode ganhar um desses talentos. De graça. Eu quero... Representando... Representando a... O tempo que eu fiz na Rebelião fez com vocês ficassem mais eficientes, sabe? Eles aprenderam mais com a Rebelião e tal. Pô, podia ter aquele que usou uma força na Intimidar, né? Ia ser mais legal. Eu entendi isso. Como é que é o nome desse do Intimidate e Diplomacy? É, então. Persuasive? É, Persuasive. Persuasive, tá? É, Persuasive. Mas o Diplomacy e o Intimidate. Qual que era o primeiro? 2. Alô? O primeiro é Alertness. Dois em Perception e dois em Sense Motive. Esse eu já tenho. Vou pegar isso. Qual que é o... Tem uma lista na escrita aí? Alertness. Peraí. Vou passar pra vocês. Alertness. Ó. Tá aqui. É Alertness, que aumenta a percepção e Sense Motive, né? a gente precisa ser mais alerta. Disseitico, que se enganaram em Bluff e Disguise. Persuasive a conversar das pessoas então Diplomacy e Intimidate. E Stealth, que é... Stealth e mais alguma coisa que deve ser proibido. isso, gente. Ah, que é bom. Skip e Archima sobre isso é boa. Aham, a Perícia é legal. Então são esses quatro. Oi? Eu já peguei. Eu coloco isso em algum lugar? Coloca lá em Talento, só para de Fits. Aí você vai na Perícia e coloca os bônus. Ó, agora tem o Home de Diplomacy. Ó, agora sim. Cara, não é melhor você pegar um Alertness ou alguma coisa? Eu peguei o Persuasive, que dá dois Intimidate. Ah, é verdade. O Alertness ele consegue pegar uma Ironstone que dá Alertness depois. É, não, beleza. Para ele vai mais apenas mesmo. Eu peguei também, enquanto eu tô com o Oz em Diplomacy. 5 Intimidate. Eu acho que é o melhorzinho para a gente mesmo. Tô com um 9 de Intimidate. Talvez o Desaithful seja bom para alguém. Dá Bluff? Não sei, dá Bluff ou o Alert? É, mas não tem muito o que fazer com Bluff em si. Tipo, pelo menos o Intimidate dá para utilizar com menos Swordplay do Shazbar com o Subjection do... É, eu sei, sei. o bom desses talentos é que quando você ganha você fica com mais 10 na skill, você volta 10 ranks na skill e aumenta para mais 4. isso é sempre bem legal. Bem, vamos lá. Bem, vocês estão no nível 4, tem direito a duas ações, mas uma por seu o Tael. O que vocês querem fazer? Coloca o Peppa como Recruter. O Suporte é mudar a posição das pessoas, que é basicamente colocar mais alguém aí no... Sim. Bota o Peppa como Recruter, uma das ações, outra pega suporte. Coloca o Torrede aqui ali também. É, por uma razão eu cheguei o Torrede aqui, eu não entendi o que eu fiz. vou colocá-lo de volta. Eu só não acho que o Peppa seja um bom Recruter. Então, eu pego ele com o Recruter. Por quê? Então confia o meu olho pra ele. Eu entro de Recruter e o Peppa entra no meu lugar. Beleza. Então... Ah, não, eu acho que a Dora tem que ser Recruter, velho. É que eu acho que o bônus dela deve ir melhor, eu acho. Como Demagogo, acho que ninguém... É. Ninguém conseguiria. Beleza. Então... Demagogo, eu acho que é Carisma ou... Não é qualquer outro, construção. Ah, então. Não, bota o Peppa como Estrategista e eu vou pro Recruter. Beleza. Então, Peppa, agora eu vou ser o Estrategista do Grupo. e o Fael é o Recruter pra ajudar a recrutar. Isso é uma ação já, você se dedica mais duas ações. Transporte. É uma boa. A gente perdeu, né? É, essa é sempre. Essa é, eu acho que essa tem que ser fazer sempre. essa é a ação para o tempo. Beleza. Deixa eu colocar agora que você tem o Recruter, agora você tem o Bônus pra entregar a gente. Beleza, Fael, clica lá em, agora que você é o Recruter, né, você faz isso, clica lá em Recruter Suporters e manda rolar. Co-Action? Co-Action, aham. Tem 10 Suporters, 10? Exato, 10 Suporters, aham, tem um Bônus de mais 3 ali. Tá. Beleza, então agora vocês estão com 39 Suporters. Eu acho que vocês estão oficialmente no nível máximo da Rebelião. Deixa eu ver. Não, porque você só considera no próximo nível. Existe a chance de perder mais suporte do que? Existe. Tem que dar muita merda pra vocês conseguirem fazer isso. É um D6 só que perde. É um D6 só. Antes que tire um no dado, né, que, oi? Mas qual que é o, que a gente precisaria pra chegar no nível 5? Quantos suportes? É, 30, eu acho. 30? Ah, tá. Não tem o que fazer. É que o nível 5 é o máximo, né, que você consente ver nesse livro. E tem uma ação ainda. Ah, isso gasta dinheiro, fazer isso, executar suportes. São iguais ao meu ranking. Então, gastou 40 GP aí. Tá, basicamente, escolher cartaz pra lá e pra cá e tal. A gente pode executar o outro time. Rapaz. Pode executar o outro time. Se quiser. Aí a gente fica com um time de cada. Eu falo que eu gostaria, eu não sei se a gente tem dinheiro pra isso. Não, Não, esquece. o que? Não, não. Vamos recrutar o outro time que a gente fecha. Os times, pelo menos. Uhum. Isso aí. Depois a gente comece a evoluir eles. É. Sim. Beleza. Então, você vai atrás dele pra recrutar e ele faz algo. Ele já tava meio... Beleza. Então, vamos aqui. Uf. Você vai até a taverna que ele tá ficando agora, que é o que a gente draw lá, basicamente, né? Mas, diferente do que você espera, ao invés de você encontrar ele na taverna, ele sai pra encontrar você. Ok. E ele sai, assim, com uma cara de desespero no ar. Tá. O que houve, Ruffer? Eles pegaram... Hã? Quem? Quem? Eles pegaram uma pessoa que vocês conhecem. O que você tá falando? Quem? Ele tá desesperado, assim, sabe? Tipo, não consegue nem... Se acalma. O que houve? Nem falar direito. Aquela garota, Typhlin, que tá andando com vocês. A Zé? Quem pegou ela? Eu acho que é. Os seguidores do Barzilai. Onde eles levaram ela, Ruffer? Eles vão levar ela pra fazer uma casinha de cachorro com ela. Aonde? Eu acho que eles estão num local na cidade, numa praça, se eu não me engano, em frente ao parque. cara, reúne os outros e eu vou mandar mensagem pro pessoal. A gente tá indo pra lá. Eu mando um passarinho pro pessoal. Ih! Acabamos por aqui. Deu um? Não, cara. Tinha um estranho armazenso. Ô, já deu quantas semanas do meu cachorro? Putz, foram duas semanas, a gente não colou, né? Tem que rolar. Não, mas ela não precisa rolar, era só ver o tempo que demanava, né? Em teoria, acho que rola no final. Beleza, beleza. Não ia perguntar, porque era, passaram duas semanas, eu não lembro. São quatro semanas. Ainda falta duas semanas ainda. Eu acho que tinha passado três. Não, pode passar três, pode passar três, sim. Primeiro, se rolou, né? Sem querer. Aham. A gente precisa. Beleza. Dora? Você tá no horário de verão? Eu? Por quê? Porque a gente pode continuar jogando. Vocês querem continuar? É que... Claro. Você tem coisa preparada. Eu tenho, é só pra sua parte, mais ou menos preparada, mas é pra preparar ela. Não, tipo, se não der, não deu. Só um pretendidor. Eu não tô com sono, não. Beleza. Cara, se a Rafa tá falando que pode, continuar. Então, né? Mas é tipo, meia-noite. Beleza. Estamos de volta, fizemos uma pequena pausa estratégica para comer um pouco e vamos continuar o jogo. Bem, ele falar pra você, o Hogar, que ele viu que o pessoal tava... Hogar, Hogar não. Hogar. Eu falo? Hogar. O Hogar. Eles estavam preparando, né, a excruciação no meio do área park, que é o parque central da cidade, em frente à Casa da Opera. Começou a aventura, basicamente. Por que pegaram ela em si? E ele não sabe. Porque eles são um filho da puta. É porque eles não podem pegar pessoal da Eatoid. Tem que pegar alguém que a gente conhece para dar a história. Ok. Tá, vamos lá então. Na verdade, vocês já estão um pouquinho conhecidos na cidade, Tem nome de idade 4 e tal. Tá, mas tipo, eles sabem quem é a gente. Eles sabem que a Dora faz parte, por exemplo. Eles sabem que essa garotinha tem alguma... Oi? Eles quem? Alguém, né? As pessoas que pegaram, elas sabem que essa garotinha tem alguma ligação com o Silver Rey. Agora, quem são, eles não sabem necessariamente. sabem que ajudou eles lá na questão de AAB e tal. Tem que ter alguma noção do que está acontecendo. Beleza. O que você faz, Elord? Eu estou perto desse cara falando. Por enquanto não, só está o Elord lá. Eu falei para o Rôfaga, reuniu o resto do pessoal e eu mandei um um Silver Raving para eu avisar o pessoal para encontrar a gente aqui o mais rápido possível que a Zéia tem por ele. O que você quer dizer com reunir o resto do pessoal? Os outros membros do time dele. Olha, eles vão demorar para fazer isso, porque eles não têm passarinho para ele. Não, eu falei para eles se reunirem, mas não necessariamente para eles se encontrar a gente lá. É só para ele encontrar o resto do povo que eu quero falar com eles depois. Tá, tá. Eu vou procurá-los, vou procurá-los. E, Elord, o que você faz? Eu vou indo em direção ao Oriapark para ver como é que está a situação lá. Você vai chamar as pessoas? Sim, chamei eles, mandei passarinho para eles. Beleza, então, se a gente chegou passarinho aí na casa e o Elord falando aqui. Te cortou, Caio. Cortou tudo. Cortou tudo. Ele caiu. Cortou. Eu acho que ele desligou. O Elord manda passarinho aí, também. Te cortou de novo, Caio. na mesma parte. Na verdade, eu parei de falar. Você sempre para de falar quando você fala o Elord mandou passarinho aí. Eu parei de falar. Sim, eu parei de falar. Ai, você está sendo sacana mesmo. Não. Dá sim. O Elord mandou passarinho para vocês, e contando para vocês o que aconteceu com a Zé. Zé, o que vocês fazem? Eu vou correndo para onde ele falou. Eu estou suspeitandíssima disso e eu compartilho da minha suspeita com as pessoas. Suspeita? Como assim? Você acha que eu o cara está enganando vocês? Sim. E vocês chegam aqui nas redondezas do Area Park. Tipo, agora, mais ou menos umas 10 da manhã, não está exatamente muito tarde, né? E vocês veem que no meio do Area Park tem uma espécie de pontilhão aqui, sabe? Uma espécie de piscina escondida. E lá tem um grupo de pessoas pequeno, usando as cores do bar de lá e três homens outros de cachorro, sabe? Bum, 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 lá do centro. Tipo, eu já estou meio que... Oi? Eu já estou meio que instale tentando ver situação alta a ilha. você não vai conseguir chegar em stealth lá. Tem muita gente. Não é que tem muita gente, não tem lugar para se esconder nessas redondezas. Impossível. Tem árvore, alguma coisa do tipo. Então, é um lago, deixa eu explicar para você, é um lago, eles estão no meio de uma ilha, desse lago. É a água que me volta. É debaixo d'água? Você pode ir nadando se você quiser, é uma possibilidade. Mergulha. Eu vou afogar. Você pode mergulhar. de stealth. De stealth. De stealth. De stealth. De stealth. Dá para ver alguma coisa de onde a gente está? Se a Z está lá? O que vocês veem é um grupo de pessoas, pequeno, muita gente não, cachorros e casinhas de cachorro. Essas pessoas são o quê? Pessoas normais de cidade? São guardas? São pessoas usando roupas das cores do barzinho lá. São os barzinho mito lá. As carinhas lá. Os thugs. E um grupo de cachorros? Sim. E alguns cachorros. Meu corpo consegue fazer reconhecimento? O Caio, a aranha falou alguma coisa? Do rato. Não, ela continuou procurando enquanto me encontrou. É por semana que eu rolo o negócio. Calma. Não, não, beleza. Por isso que eu perguntei. Tá, tipo, Peppa, manda o seu corpo lá, vê se ele consegue ver se tem um... Sim, é a ideia. Beleza. Então, o corpo vai indo até lá. Cara, eu acho que a gente tem que ir também, velho. Então, né? Eu já tô louco aí. É que ele tá fazendo um reconhecimento primeiro. Velho, eu acho que a gente já tem que ir lá, descer um sarrafo nessas caras e... E boa, velho. Não, a gente vai. Eu só tô pensando como. Tipo, vê se a Zéia tem alguma situação de perigo e se a gente for pra lá, vai deixar ela em situação pior ainda. Essa é a minha preocupação, sabe? O corvo vai e dá umas voadas em volta, se aperta, pousa numa árvore e tal, e dá uma boa distraída nos caras e volta. Ele chega até você, Peppa, e ele fala com você já? Acho que ele fala, né? Acho que o corvo fala naturalmente com todo mundo, acho. É, o corvo fala. Ah, ah! Garota, tá aí, filha, vai na casa de cachorro! Ah, ah! Tá, beleza. Roga e Roga toda aqui, Dora, vão por baixo, eu e o o resto do pessoal vão por cima, a gente vai cercar eles, beleza? E a gente tira ela de lá. Beleza! Beleza! Então vem um mago comigo, o resto do pessoal vai lá em mago. Você tem uma preferência de mago? Eu prefiro garotas. Eu prefiro isso que solta magia, tá ligado? Esses daí são legais. Eu prefiro isso que não me acertem. Tá, de preferência. Mas é só do personagem. Como vocês preferem? Já tomo mutagem, porra! Tá, Caio. Não, com certeza. A distância é essa mesmo? Tipo, isso aqui é mato. Oi? Isso aqui do lado é árvore, mato, essas coisas daria pra eu esconder aqui atrás. Deixa eu ir cá, 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 cá. Eu esqueci. Tá o grave? É isso aí. É isso aí, É isso aí, Beleza. Cá, 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 cá. Tá, é... Oi, mas você consegue fazer eles dormir? Consigo. Beleza. É... Cara, tipo, Eu posso tentar, né? Tudo depende do... E o que? Tá, dos caras. É, tudo depende do E o dos caras. Fica aqui mais pra trás e... A hora que você começar a soltar a magia, a gente vai pra frente. Provavelmente vai ser quando eles vão tentar identificar que tem mago aqui. Nesse tempo, é... Tipo, fica por aqui. Aí você solta a magia aqui no meio pra tentar pegar o máximo possível. Nesse tempo, o... E o Anger e o Torda que vão aqui pela frente. Junto com... 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 Ah, vai vocês três por aqui. E eu adoro... E o... É, a Anger vai... Vai me aumentar. Tá, mas ela pode fazer só antes de começar o combate, inclusive. Que agora eles me... Eu acho que talvez seja melhor depois, assim, sabe? Porque ele vai tomar uma penalidade em stealth. Ah, então, tipo, chamam vocês a atenção do pessoal pra cá. E... Enquanto vocês estiverem lutando contra eles, eu vou tentar vir em stealth aqui atrás. Pra tirar ela daqui. Beleza, pode ser. Eu acho que é mais fácil. Pode ser. Aí vem eu e a Dora pra cá, porque se ela estiver machucada, a Dora já consegue curar. E aí vocês travam eles aqui na ponte. Beleza. Tá. Peppa, outra coisa. Eu vi que você consegue criar buracos. Certo? Uhum. Cria um aqui... Eu vi um. É, cria um bem aqui no meio pra atrapalhar a passagem dele. e evitar que eles cheguem face na gente. Ok. Caso qualquer coisa, também dá pra impedir tudo isso daqui com grease e buraco. Uhum. É, eu peguei Ice Slick também, se precisar dar dano, e cria uma área de gelo que pra movimentar tem que tomar rolar corbete. Perfeito. Tipo, chamem a atenção deles pra cá. E... Enquanto eles estiverem pra cá, a gente tenta separar eles pra evitar causar menos dano possível e eu e a Dora, a gente vem aqui pra tentar tirar ela depois. A partir do momento que eles estiverem separados com um buraco, Slip e essas coisas, Slip e essas coisas, tipo, vai ser mais tranquilo tirar a Zéia daqui daqui depois. Ah, apesar de que é um Five Feet Radius Burst, eu acho que não vai... vai ser muito não. Um pouquinho. Deixa eles avançarem pra cima de vocês. A hora que eles estiverem aqui, o Pep começa a fechar a passagem deles aqui pra trás. Beleza? Beleza. Ok. Então, a gente pode se posicionar aqui, mais ou menos. Rola a iniciativa, a gente vai ver se eles vão ser o Hugo de Berdes ou não. Ó, eu vou deixar o... o Roger grande já. Eu não tenho meu token pra rolar. Vai deixar já? Não tá vendo aqui, ó? Nossa, tá aqui em cima. Tá, valeu. Dá pra deixar o Hugo de Berdes ou não? Deixa o personagem aqui, já? Não, acho que é de final, Fael. Você vai ter que colar o seu telho pra chegar lá. Ó, vamos só colocar a gente pra cá assim, já pode deixar mais. já pode deixar mais. Pode ser. Qualquer parte desse quadrado aqui, esse meio quadrado. Pode ficar de boa. O Pep, eu vou deixar o Hugo de Berdes. Ah, mas antes de deixar grande, eu acho que eu vou dar magia de Boiling Blood. Quanto tempo duro o Boiling Blood? O que que você faz? te dá mais dois de força. Porque você é orc. Ah, quem tiver dano, aí se cura, porque passou dias aí. Ah, eu não vou parar, 100% todo mundo show. Ah não, esse é Concentration. Mas tem que dar depois. Quanto tempo duro? Concentration. Enquanto eu estiver concentrando, você ganha mais dois de força. Concentration, mais um round, na verdade. Tordec vai vir pra cá também? Então o Tordec vai ficar pra aí. Então vai ir pra cá. Vai lá, Huger, fica grande, porra. Vamos lá, negado. Olha o outro token do Huger. Qual é a iniciativa que não rolou ainda? Ô, obrigado. Cadê, cadê, cadê. Pô, vocês não tem uma magia de eu andar mais, não, né? Vocês podiam ter. Não agora, mas tem. Mano, eu tirei dois de novo na iniciativa. Vamos, relaxa isso aí. aí eu tirei um. Só pra saber, como o Tordec vai entrar naquela pontinha? Ele vai tampar ela. Quem rolou, amor? Relaxa. Beleza, todo mundo rolou já? Já. Ô, Caio, o knowledge do pessoal, esse lago é fundo? Putz, eu não sei. Vou olhar aqui. Ó. Oi. O que você estava perguntando? Alguém falou, amor, relaxa. Quem falou? Eu acho que fui eu. Não é muito fundo, não. O pessoal consegue andar por ele? Não, andar não dá. Eu consigo andar por ele? Você consegue. Uhul. Esse tamanho aí. Você entra no lago, o lago acaba. Beleza. Eloarg, eu sou o primeiro. O que você faz? Para que direção está o vento? Para cá. Tá, então ele está a meu favor. Ah, vai pesquisar os astros agora. Não, é mais no sentido de... Tá vendo que tem dois cachorros aqui? Por causa do Flárdio. Por causa do Flárdio. Meu filho, eu tenho que ir no saco. Se eu estivesse desse lado, meu cheiro iria para cima deles. Cara, eu vou tentar ir no de stealth, sei lá, tipo, o pessoal já pode avançar. É, vamos ir agora. Então, podem stealth todo mundo, ao menos que eu não queira. Eu acho que a ideia é a gente, do lado de cá, do lado de cá, é para não rolar stealth. A ideia, pessoal daqui, é realmente chamar a atenção. Por que você acha que eu deixei o Huger daquele tamanho? Para chamar a atenção? É, bater panela, essas coisas tudo aí. Beleza, então, então, não precisa nem fazer nada, só lutar. Concentration é que ação, Caio? Não sei. Deixa eu ver se eu desconto. Realmente não sei. Vamos ver aqui, Concentration. Olha na parte de... Não, eu estou olhando, estou olhando. É Standard Action, que não promove ataque de oportunidade. Eu não preciso fazer mais nada, tipo, desse tipo de coisa, né? Bem, você chega aí, assim que você deixa o Huger grande, ou... um barulho... acima. Acertou. Resolvendo o sino? Aham. Não. Estou ouvindo o sino. Estou só ouvindo o tom, tom, tom. Estou só ouvindo uma... aquelas bateriazinhas de... exército. É que eu acho que está muito baixo, alto. Bem, vocês não viram o sino. Beleza, vamos começar. Com a energia a você, Edward. Tá, é... tipo, eu vou tentar ir de stealth lá na frente. Então, cole stealth. Imaginando que, tipo, o pessoal deve estar... vai conseguir chamar algum tipo de atenção para eles. Claro. Só você não cagar no seu roll. É, você consegue andar metade do movimento para lá. Consegue dar double move? Consegue. Você anda metade, metade mais metade, eu vou dar 30, basicamente. Tá. Vem pra cá. Peppa, sua vez. Ok. Só um minuto. Não é pra fazer buraco ainda, né? É pra esperar a galera se mover. É, espera eles o máximo que possível ir pra cima de vocês. Então, deixa eles passarem uma distância razoável, aí você crie o buraco atrás deles. Tudo bem. Só um minutinho. Deixa eu só ver uma coisa, então. Cadê? Se você não tiver nada pra fazer, tipo... eu tô pensando em dar um medic missile pra dar... pra chamar a galera pra cá. Tipo, sabe, você começa a tacar os caras, pelo menos. Eu acho que uma coisa que a gente devia fazer é talvez tentar não mostrar nosso rosto. A gente tá com os cloaks, não tá? Cara, eu acho que não vai adiantar pra mim. Ô, Caio. Diga. Caio. Isso daqui é um muro, né? Isso. Tá. Então eu vou atacar nesse primeiro cara aqui de entrada um... missile nele. Beleza. Então você joga um missão mágica no cara. Tchum. 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 É o dano, cara. Ai. E o cara cai. É o grito máximo possível pra dar essa magia, tá? Isso é o mágico, caralho! que é o mago. O que é mago, porra? Ô, Caio, é... Na mensagem eu falei pra eles irem com o cloak, tá? Não, eu ajudo que eles estão de cloak. Tem dois cloaks na imagem, inclusive. Tipo, tem o pé. tem o pé. Tem um que tá... Tá com o cloak, tipo, indefinidamente, sabe? Beleza. Tordek? Só vou andar, né? Quatro. Um, dois, três, quatro. Se tivesse mais pro lado, eu podia correr, mas... Não deu. Esse cara aqui tá caído. Dora. Você vai entrar em stealth também? Aham. Rola stealth. Desculpa. Estalfiando. Estalfiando. Eu não aumento meu deslocamento, não? Por ser grande. Que não. Dezoitou. Deixa eu ver se deu certo. Estalfiando. Deu. Pode andar. Você anda metade. Você anda... Você anda... Você anda quatro quadrados. Anda vinte. Você anda vinte. Está bem pra perto de mim. Cachorro. Cachorro sai correndo nessa direção. Vinte? Uhum. Cachorro vai andando. Vum, 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 vum. Esse cara anda até aqui. Peguem os invasores. Peguem os invasores. Esse cara também. Ele está invadindo nada, cara. Que é lugar perto. Ember. Ember. Ember vai andar trinta feet. E a Ember vai fazer uma sacanagem. O que a Ember vai fazer? Deixa eu ver. Vou mandar trinta feet pra ficar atrás do brother aqui. A Ember vai pra cá. Vamos ver o alcance da Ember. Ah, eu acho que a Ember vai alcançar. Não, a Ember não vai alcançar. Droga. Então a Ember vai dar um evil eye na galera aí, né? Pra começar o trem. Beleza, nesse cara aqui da frente? Ou no cachorro? Deixa eu ver, quem que eu alcanço? Acho que eu só alcanço eles, né? Aham. Cachorros. Caras da frente? Cachorros. Cachorros da frente. Os caras. Beleza, dá um evil eye nesse cara. Beleza, deixa eu rolar o evil aqui. Não, o que você tirou dele? Ataque. Beleza, o cara acordeu o ataque. Você tá olhando feio pra ele. Os olhos piscam assim, ele tá imperturbado. Rogar. Bom, eu não coloquei meu bônus de força de coisa. Dois de força. Acho que um buff aí, gente. Buffed size. Buffed size. É, Jim. Bem lá de perto. Acho isso. Bom. Eu venho aqui. Não, aqui não. Vamos pra frente. Nossa, devia ter feito outra coisa. Caralho. E dou um chute no cachorro. Alcançando. Nossa, cara. Tá no cachorro, velho. Ele tá puto. Acho que a gente tem um grupo bom ainda. Beleza. Dá o dano aí. O Hogar tá puto. Ele chegou e deu uma bica no cachorro. Beleza. Já é meu turno de atacar o Hogar? Você vai atacar o Hogar? Me rola dois de seis, fazendo um favor, Hogar. Se eu dou um minuto, você cresce, né? É, dois de seis mais dez, você vai causar de dano. Ah, desculpa. Cara, eu queria uma versão do seu ataque pra quando você estiver grande. Então, peraí. Calma lá. Ô, Caio, o que você falou? Qual o de dezesseis? Foi isso. Por que? Se eu dou um minuto. É que se eu dou um minuto, passa de um de oito pra dois de seis. Você tá rolando um de oito ainda. Não, gente. Ele é um de seis, vira um de oito. É. Ah, é que tá certo. Então esquece, tô falando merda. Tá certo, então. Então. Achei que não tava aumentado ainda. Não. Isso. Ah, ainda não derrubou o cachorro, mas foi um belo golpe. Tá quase lá. Viu? Agora você sabe quem se deve morder. Não, deixa ele matar o cachorro. O Roger tá sangue no olho agora. Eles pegaram uma criança. Eu vou pesar na sua consciência ou você tá chutando cachorro, velho. Eu vou chutar você também, se ficar na frente. Não vai não, porque você é um péssimo funcionário, cara. Um bom funcionário nunca faria isso. Você nunca vai ver assim, aquela plaquinha. Relaxa, eu não tô no bar agora. E aí? Mas não é você que vai influenciar a madame. O que eu faço fora de lá, velho? Não interessa, rapaz. Os cachorros escarazando. Falta do Stug ainda. Stug sai. Cachorro forte. Já vi jeito que morreu com menos de 14. É, hein, né? Os cachorros igual eu tenho lá na minha casa, tá? Você já fica esperto, hein? Beleza, só ver eles, Eluart. É, eu dou um double move pra lá. Você vai deixar o Stealth de lado? Foda-se o Stealth. Beleza, você sai gritando aí pro lado. Não, não, não. Gritando não é também, né? Foda-se o Stealth, mas também não é. Eu tô falando assim, Peppa. Eu venho pra casa, só dou um run pra cá. E, Peppa, se der, fecha essa passagem aqui. Eu vou fechar agora, cara. Valeu. Nossa, sem graça da água caindo no buraco. A gente tá gravando no lago. Peppa? Vou dar a Create Pitch. Aqui, ó. O alcance dá. São 150 metros ou 130. Beleza. 130. E você queria um buraco? Essa dimensão, essa parte aqui. Então, tipo, o buraco chega. Fica aqui. O buraco já chega chegando. Ó, vamos bater no... Vamos bater, né? Vai lá, bate no cachorro. Mostra o seu poder contra os animais. Ainda bem que não tem aí. Ainda bem que não tem droida nessa porra. Tu é, você chega aí e dá uma fucking martelada no cachorro. Basicamente. Eu posso continuar andando, não, né? Oi? Você deu um... Não, você não pode. Você... Você não pode tentar atacar. Como funciona o Trump? Dora? Você chega e você pisoteou, né, galera? Quer dizer, o Burush. Não sei se você tem tem. Eu sei aqui, né? Não, ele falou do Trample. Mas acho que você não tem Trample. Tem? Não, não tem. Só quero saber. Sabe como que é no futuro, assim? Pode ser. É que você fica maior, né? Não, espero que eu perdi. Você põe na arena se quiser agora, já que, tipo, deixaram o Stealth de lado. Ah, vem tudo pra cá. O cachorro tá desmaiado. Esse cara aqui... Não vou matar o Totó! Eu só desmaí ele, cara. Imagina, ele te explica. Eu só desmaí ele, cara. Ele vem até aqui... Eu só desmaí, brother. E te bate com uma Light Mace. Você me dá uma amassada. Você levanta o escudo, assim, sente uma... Um barulho metálico, mas, tipo, nada. Esse cara aqui pisa no cachorro morto. E te ataca, Tornak. Erra também. E, tipo, bate no seu escudo, você nem sente. Amber. É uma seia muito alta, cara. Eu vou... O que eu vou fazer, velho? Qual vai ser a filha da putagem do dia? Eu acho que eu vou começar a castar Sleep. Pra quê? Beleza. Você começa a pronunciar umas palavras arcanas aí. Que pega todo mundo, velho. Pra botar a galera pra dormir. Roger. Eu dou um passo pra frente. Ajuste. E... Dois focos no caso da frente. Dois focos no caso da frente. Eu nem precisava ajustar. É, também. Mas eu quis. Eu posso. Não, porque se eu... Opa! Como é que eu apertei errado? É o Flur. Carai. Nossa. Devia ter ficado com o de cima. Primeiro você errou, né? Você socou o ar. O segundo foi bonito, assim, cara. Puff! Puff! Você deu um soco, o cara abaixou. Você deu um soco pro bate, sabe? Deu um... Puff! 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 É que o primeiro soco foi uma finta. Exato! Uma finta tão boa que até ele acreditou que foi de verdade o soco. Mas o cara não manja, velho. Bem, esse cara que vai investir contra você, Roger, como você tá grande, seu alcance é maior. Se ele consegue... Sim, vai levar. Vai levar no... Eu não posso dar com coisa, né? Com power, né? Não. Você pode ter que dar power attack, inclusive. Power attack, sim. Hã? É, você tem que dar porque você já deu power attack. Já atacou. É o turno inteiro com power attack, sabe? Mas você acertou de qualquer forma e derrubou o cara. Então o cara vem correndo até você, aaaah! Você dá um chute nele. Puff! Para ele no meio do caminho. Tipo, mete o pé no peito. Puff! Não existe mesmo ainda. O que foi? Tipo... Veio esse cachorro e ele tá... Peraí, eu preciso de um gif pra isso. E te morde. Como que é, cara? Ele morde uma parte da sua pele que é muito dura, sabe? Ele tá me irritando. Tipo... Você nem sente. Tá ruindo lá, uma parte muito dura da sua pele. Hummm... Tá me irritando. Ele tá me irritando. Esse cara... Como que é aquele talento que eu tenho mais ataques de oportunidade? É... Combat Flex. Esse cara vem até aqui e te ataca. Acho que eu já acertei, causei 7 de dano. Deixa eu ver se... Acertei. 7 de dano. Puff! Ficou a Light Mace. Vocês vão morrer. Ah, eu só achei o vídeo do cara, mas serve. Tu ouviu no barulho de Mace? Não. Não. Tô vendo aí. Tô vendo aí. Tô vendo aí. Eu também tô. Em sequência. De Mace, né? Da massa. Ah, eu devo estar com o Google aqui, provavelmente. Ahn... E o último cara... Não vai. Não tem o que fazer. Mas é que eu sei que vai. Deixa eu ver. Esse aqui foi o chute do Huger. Olhem no Discord. Ah... É muito bom esse vídeo. Hum... Pah! Deixa eu ver. É onde eu vou. Eu não sei. Cara... Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Eu tenho espaço. Ah, ele simplesmente fica aqui. Não faz nada. Eluart? Tá, eu vou até ela. E eu consigo tirá-la de lá? Cara, ela tá com uma coleira presa no pescoço dela dentro de uma casa de cachorro muito apertada. Ela tá chorando. Eu consigo tirá-la de lá? O que que eu tenho que rolar? Eu que lembro aqui. Você vai gastar aí alguns turnos pra tirar ela daí, sabe? Tá tudo bem. Não é tão trivial tirar. Eu só falo com ela. Zé, nós viemos até aqui por você. Não se preocupe. Tudo vai dar certo agora. A gente vai te tirar daqui. Beleza. Você pode começar rodando no Zebo Device pra tirar o Kadiaba da coleira dela. Uau. Beleza. Vai demorar... Quatro turnos pra tirar ela daí. Que pariu, Kai. Peppa. Eu vou dar um passo pra frente. Droga. Eu vou cuspir ácido nesse camarada aqui. Beleza. E vocês veem aquela... Aquela disparada bonita. Aquele catarrada verde no cara. Toca a distância. Como é que eu faço? Rola um ataque. Range de attack. Range de attack. Nossa, que da hora. É o Fences? Ficou muito feio. Isso. Mó vômito no cara. Tá, o Fences ele não... Ele só me mostrou aqui minhas coisas. Como é que eu faço pra rolar esse range de attack? Não tem um dadinho do lado do Range? Ele é só que rola nele. Tem um dadinho aí. Hum... Ah, então eu tô vendo no lugar errado. Você vai em ataques. Isso. Nossa. Rola de novo. Alguém tomou todas as paradas na orelha, cara. Beleza. Você só errou. Só errou. Não foi um... Critical Fanboy. É. Isso não me tomou lábara. Você tem um cachorro morto. Tour Deck? Tour Deck. Eu estou usando muita armadura, Kai. Isso é madura de couro, se eu não me engano. Nada demais, não. Ah, não. É que você entrasse com muita armadura e dá um... Brush pra empurrar o cara pro lago. Vou dar um... Mas só vou dar um power attack. Uau. Ah, doido. Ó, apertou a águia. Nossa. E quem que você bateu? No cara aqui da frente? É. É o Gustavo Grato. Cara, foi um dano bonito. Paf. Eu só dou aquela... Acho que alguma coisa saiu do lugar, hein. Dora. Cara, esse ombro aqui no chão é seu, né? Tipo assim... Eu ainda posso agir? Pode. Você andou quanto? Eu não vi. Eu andei... Cinco. Se você andar vinte, você pode agir ainda. Se você... Eu acho que eu não posso ganhar. Eu sou o ombro. Oi? Tô tão agindo. Você pode dar um turner energy se você quiser. Você pode usar umas magias de distância que você tem também. Dá um quê? Tirei um energy ou magia de distância. Pode usar uma magia de distância. Eu vou curar ela. Beleza. Então você deu um turner energy coro seis. Basicamente a garota tá toda machucada, toda arranhada, cheia de arranhões, de máquinas de mordida. Tipo... Seguida delas desaparecem todas, assim. Uuuu. Ela parou. Ela parou. Pode chorar assim. Me tirei daqui. Me tirei. Se ela agradecer ao Eloard, eu vou bater na cara. Ela vai voltar a sangrar. Esse cara caiu. Esse cara caiu. Amber. Não, eu terminei de castar o sleep, né? Uhum. Eu jogo aqui, ó. Pra pegar esses três. Qual que é a área? 10 feet, né? Isso. Então eu vou jogar aqui, né? Porque senão eu boto o hogar pra dormir também. É 10 feet de high ou 10 feet só? Não lembro agora. Porra. Boa pergunta nenhuma. Deixa eu olhar aqui que eu tenho anotado. Cadê? Targets. É 10 feet. 10 feet radius burst. É. Então... Beleza. Vamo lá. Você nem se afeta eles, pá. Eu só não sei quantos dados dessa galera tem. Deixa eu ver aqui. É, então. Foi isso que eu pensei agora. Quarto HD. Pegou os dois aqui. O cachorro passou. O cachorro rolou 20 no dado. O cachorro não quer dormir. O cachorro tá hiperativo, sabe? Passear, sabe? Praticamente. Tá vendo? Por isso que eu não gosto de cachorro, velho. Bicho do demônio. Essas porra não dormem. Não é como se meu cachorro não fizesse isso tipo às 5 da manhã, às 3, às 2, a qualquer horário que você olhar pra ele e faz isso. Exatamente. Vem, hogar. Sua vez. Ai, tadinho do cachorro. É. O cachorro vai querer tá dormindo agora. Desce com as duas mãos em cima do cachorro. Juntas as duas mãos assim. Pua! Na cabeça dele. Só late e cai pra trás. Desmaiado. Eita puta, acho que agora. Morreu, hein. O lobo. Morreu. Não é desmaiado não, velho. O fogueiro tá putão. Tá batendo dano letal? Aham. Cacete. Desmaiou a cabeça do cachorro. Não mato cachorro não, velho. Eu posso adestrar eles e aí ele fica mais cachorro. O hogar tá putão. Com o primeiro soco você esmaga a cabeça do cachorro, com o segundo você esmaga o resto. Você era good, né? Você era good, né? Vestiram com... Hã? Você era good, né? Não, eles vestiram com coisa que não era pra mexer. Sim. Com uma garotinha chifruda. Não aceito. O que o cachorro falou pra você, cara? Tava junto. Tava junto, morreu junto. Você esmagou a cabeça do cachorro. Não, cara. Eu podia treinar ele, velho. Caraca. Tem cérebro de cachorro voando pra tudo quanto é lado. Sabe aquela cena de vídeo concertada que aparece em vários ângulos diferentes? Pá! 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 Câmera lenta. E... O cachorro morreu. Cachorro snowmour. Parabéns. Tem um olho dele pendurado no seu dedo no momento. Eu não tenho culpa que você deixou um coisa, um cachorro acordado. A culpa foi se eu fizesse o cachorro dormir e deixasse um cara acordado. É, melhor você confirmar que a culpa é sua, cara, que ele tá irritado. É isso, é isso, é isso. Você tá de próximo, velho. É isso, é isso, isso. Aham. Beleza. O que o resto de vocês faz? Tô lá nos meus 4 minutos. Caramba! Quem morreu, hein? O cachorro. Gente, não morreu? Acho que não. Droga. Ó, tem um cara ali, acho que tá afogando. Que pena. Pra você tiver sorte, ele não para a água, não. Nem que eu só tirei ele da frente. Ele tá tudo subindo. Ah. Achei que eu ia conseguir mais cabeças. Beleza. Vinha uma de cachorro aí. Não, tem que ser humanoide ou humanoide monstro. Pera aí. Já que vocês estão sangue nos olhos, esse aqui tá vivo ainda. Ó, Caio. Dois vivos. Ó, Caio. Eu deitei dois humanos, né? Acho que sim. Tá dead? Não, eles não chegaram a menos tanto. Então não tá dead, não. Não tá dead. Chegaram a menos um pouquinho só. Chegaram a menos quatro, menos... alguma coisa assim. E você precisava de um soco pra ele roubar ele só. Se você descesse dois socos. Aí você dá um soco e só o cara caia. Entendi. Ah, beleza. Bem, e você consegue, tipo, desprender a corrente que tá prendendo a Zé aí? E vai tirando ela, porque é muito cuidado, sabe? Tá muito difícil sair daí. Cheio de farpa na casa e ela sai, assim. Tá, tipo... Zé, você tá bem? Por que eles te pegaram? Obrigado. Obrigado por me salvar. Eu não sei. Eles apareceram lá em casa e me pegaram. Que isso. Não se preocupa. A gente não quer deixar você aqui. Só que eu não acho que seja uma boa você voltar pra sua casa agora. Eles sabem quem você é e sabem que você tá com a gente. A gente pode tentar te colocar num lugar seguro, se você aceitar. Vamos embora daqui. Só quero saber. Deixa eu ir embora daqui logo. Nossa, mas é muita tramoia, gente. Vocês não tão suspeitando, não? Ai os ciúmes. Ai os ciúmes. Não, tô falando sério. Ai, essa princesa é em perigo. Vem me salvar. Me leva pra vocês esconderem no secreto pra descobrir todos os seus segredos. ai os ciúmes. Tá suspeita real. Ai, eu dou uma tosiazinha. ela consegue andar de boca ela consegue então vamos eu passo meu cloak pra ela beleza você viu o Eloy a capa dele colocando nela agora que é mais tramói ainda ela vai cortar a cabeça de cada um enquanto estiver dormindo e vocês saem do local do area park levando as R ela pode ficar lá na coisa livre deixa ela no lugar bonitinho pelo menos no lugar sem cachorro sem caveira ela não quer cachorro agora depois de conhecer com ela eu não fiz cachorro ainda aliás eu não fiz as caveiras ainda aliás fiz sim você tinha duas? é eu tenho duas caveiras elas ficam na porta eu caio olhando assim eu gastei os 20p aqui elas ficam assim na porta olhando e o trigger delas é qualquer coisa se aproximar assim sabe beleza passou alguém perto da porta eu fui levando ela de mãos dadas pra ela estar lá na cafeteria meio que caminhando com ela e vocês vão fazendo por esgoto ou vão pra lá? pra onde? o que ele vai fazer com os corpos desses caras aqui? eu acho que ele devia matar tudo pra falar sério porque o morto não fala eles não morreram nenhum deles morreu cara, se a gente começa a matar eles tipo, isso vai ficar feio pra gente não tá, mas tem um lado do lado matar as pessoas é um ramonito, né bastante na neutralidade basicamente não só neutralidade tipo, no saneamento vai lá embaixo também também são good não, eu não vai se virar evil também matando pessoas que isso eu sou neutro no meio do combate tudo bem agora depois que eles estão caídos assim você acaba aburrando evil também não, eu só tô comentando não quero matar isso é, cabeça, né não quero matar isso, aquela cabeça tipo é, se vocês pudessem me dar as cabeças deles sem morrer eu não queria vai se um caiu com a cabeça na pedra sabe é, essas coisas pô, perde um braço e não morre pode perder a cabeça vai aqui é, vai saber e vocês chegam chegam lá no Long Road Calf Cals com a Zé na mão e agora definitivamente paramos por aqui pra valer que acabou a lição não a gente queria mais acabou agora tem só que resolver a questão do fugitivo algumas coisas algumas pistas que o cara tá lhe andando e acabou vamos pra longe do final quem que tá fugitivo? tá boa na aventura fugitivo não desculpa o traidor aí de vocês a história do rato então, pronto tem um evento não tem evento não acabamos por aqui beleza pessoal valeu aí quem nos assistiu um beijo na onda e até a segunda e por enquanto é só valeu aí pessoal até mais falou tchau 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 Obrigado.